Olá, muito bom dia. Peço que todo mundo tome seus assentos para que a gente possa começar a reunião da Comissão Especial de Regularização Fundiária. Bom, com base no requerimento nº 666-2022, no ato da mesa nº 16, de 8 de outubro de 2022, declaro aberta às 10h17 do dia 21 de junho a segunda reunião da Comissão Especial de Regularização Fundiária. Estão presentes os seguintes vereadores, vereador Júnior da Farmácia, vereadora Amélia Naomi, vereadora Dulce Rita, vereador Renato Santiago e vereador Milton Vera Filho. Também está presente a vereadora Juliana Fraga e também o assessor do vereador Roberto Chagas, Robson Bispo, representando. Eu vou, antes de a gente iniciar os trabalhos, definir aqui como será para que todos possam colaborar conosco. A princípio, também presente o nosso convidado, defensor público, doutor Jair Salvador, que iniciará a nossa reunião fazendo uma exposição dos apontamentos que a Defensoria Pública tem. Após a exposição do doutor Jair Salvador, eu vou abrir a palavra a todos os vereadores que queiram fazer as perguntas. Se vocês preferirem, para que a gente possa manter a ordem dos trabalhos, eu já vou fazendo uma lista aqui com quem quer falar e já vou passando a palavra para vocês. Aí vocês, quando estiverem com a palavra, vocês façam as perguntas que acharem necessárias para o defensor público. Em seguida, nós vamos abrir os microfones de à parte aqui, para a população poder fazer uma pergunta também para o defensor público ou para a mesa, a comissão de estudos. Eu peço para que a gente possa dar celeridade aos trabalhos, né, que a pergunta seja feita em até um minuto, para que a gente possa também responder brevemente aos senhores, tá bom? Nós vamos começar, então, com a exposição da Defensoria Pública do doutor Jair Salvador. Por favor. Alô? Alô? Oi, foi. Gente, bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer aos vereadores e pela iniciativa do vereador Thomas, e a todos os vereadores que se interessaram por esse tema. Parabenizar pela iniciativa. Acho que é fundamental o envolvimento de todos os poderes na solução desse problema, que é um problema que tem afetado muito a nossa população, principalmente a população de baixa renda. Eu só pedi para fazer essa apresentação para que a gente possa situar aqui a atuação da Defensoria Pública nesse tema. A apresentação vai ser rápida, eu prometo, e ela vai ser dividida em três partes. A primeira eu vou falar um pouco sobre a concepção de regularização fundiária que nós defendemos, o quadro atual da situação das ações judiciais, da regularização dentro do sistema judiciário, e por final vou fazer algumas propostas e sugestões para os senhores e senhoras vereadoras. Primeiro, o conceito de regularização fundiária que nós trabalhamos, ele é o conceito legal, que foi dado pela 11977, que é a Lei do Minha Casa Minha Vida, que foi o primeiro diploma que trouxe o conceito de regularização fundiária, que envolve medidas urbanísticas, medidas de segurança jurídica na posse, medidas ambientais e sociais. Então, regularizar não é só dar o título para a pessoa, é integrar essa pessoa, esse imóvel, à cidade. E os aspectos que envolvem a irregularidade é que a gente está vendo um montão de gente de cabeça branca, são pessoas que construíram seu patrimônio, com muito sacrifício, abriram mão de várias coisas durante muito tempo, e a questão da informalidade afeta essas pessoas de uma maneira que a gente não tem nem ideia. A gente diariamente ouve, a gente recebe dezenas, centenas de pessoas, todos os meses na Defensoria Pública, com esse problema, porque a irregularidade, ela tira a paz. Mas ela envolve também outros aspectos que prejudicam a cidade como um todo, que é a questão da insegurança jurídica da posse, a falta de infraestrutura, a questão de vagas em escolas e creches. Então, a regularização, ela resolve uma série de problemas estruturais que afetam essas pessoas. São dezenas de milhares de pessoas na nossa cidade. Então, assim, a regularização fundiária, ela tem quatro pilares. A promoção social, a regularização urbanística, que é a questão da infraestrutura, a questão da regularização jurídica, que é a segurança jurídica da posse, e a questão também ambiental, o aspecto ambiental. A regularização fundiária, ela deve resolver todos esses problemas. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta dar o título às pessoas. O título resolve parcialmente. Porque se fosse para fazer isso, a defensoria entraria com mil, vinte mil, trinta mil ações de uso capião, para que as pessoas tivessem o título. Seria simples. Ela só entrar com a ação de uso capião, ela vai ter o título. Só que ela não vai ter cidade. Ela vai estar em área protegida ambientalmente, que ela não vai poder construir. Então, ela vai ter uma série de outros problemas. Então, a regularização é para resolver o problema como um todo. O que a gente tem visto? Confundindo-se regularização fundiária com entrega de título. O título é muito importante. Eu não estou dizendo que não seja. Ele é muito importante. Mas ele não é tudo. Ele não basta. E a gente fica em situações como o bairro, por exemplo, Santa Maria. Você tem um lado da rua regularizado e o outro lado não regularizado. Um lado pode construir e o outro lado não pode construir. São situações inaceitáveis. Como é que você vai explicar isso para a população? Você não resolveu o problema do bairro. Você resolveu os problemas individuais. E o problema não é um somatório de problemas individuais. São problemas coletivos que têm que ser enfrentados de forma coletiva. E a gente tem instrumentos para resolver isso. E eu vou passar isso para vocês daqui a pouquinho. Bom, então, a regularização fundiária está ligada a uma série de políticas públicas. Saneamento básico, transporte público, macro-drenagem urbana, mobilidade. E o que nos interessa, no problema que a gente vive uma crise mais aguda agora, a questão da redução de risco, do plano municipal de redução de risco. Então, tem todas essas relações que devem ser pensadas na regularização fundiária. Então, assim, nós defendemos que a regularização fundiária é um direito. Ela é um direito. E ela é um direito extraído da onde? Da lei. E a gente, assim, para descer mais baixo, no diploma normativo de hierarquia menor, é um direito que está previsto no nosso plano diretor como direito. está previsto no artigo 2º, que é o direito à inclusão social e territorial, que está previsto no nosso plano diretor, que é uma lei. Eu não vou nem falar de Estatuto da Cidade, de Constituição Federal, mas, basicamente, o nosso plano diretor é uma lei. Então, é um direito. Se é um direito, ele tem que ser exercido. Ele pode ser exercido, deve ser exercido. Ao mesmo tempo, ele é um dever. Ele não é um favor. Ele é um dever do poder público. Ele é um dever porque também está na lei. Não vou falar da 6766, nem no Estatuto da Cidade, nem na Constituição, etc. Está no nosso plano diretor o dever legal também, que é o artigo 66.1, a linha B, do nosso plano diretor. E ele se baseia em três princípios básicos. O princípio do planejamento. O planejamento pela Constituição Federal, ele não é uma faculdade. Ele é uma obrigação do poder público. O poder público tem um dever de planejar. E isso é por força da Constituição. A Constituição diz assim, o planejamento é obrigatório para o poder público e indicativo para a iniciativa privada. Ele não é obrigatório para a iniciativa privada, mas para o poder público ele é obrigatório. Nós temos que planejar. Através dos instrumentos que os senhores vereadores sabem. Nosso plano plurianual, lei de direitos orçamentários, orçamento anual, etc. E também se baseia no princípio da eficiência. Ou seja, você não pode ter uma política pública ineficiente, onde você não resolva o problema ou não mitigue esse problema. E também a vedação da inércia e proibição da insuficiência. Que é o seguinte, nós temos vários diagnósticos na cidade. Nós temos diagnósticos da situação de irregularidade que foi feita na última revisão do plano diretor. Dá o exemplo do médico. O médico, quando vê alguém tendo um ataque cardíaco, ele não pode dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso. Ele tem que intervir. Ele tem a obrigação legal de intervir. É a mesma coisa, nós já diagnosticamos a situação da cidade, uma situação de irregularidade, que está tirando a paz das pessoas, está acabando com o patrimônio das pessoas. Muitas pessoas entram em depressão, até morrem, por conta de ter perdido tudo. Você imagina que você ia construir um patrimônio durante toda a sua vida e chegar lá e ser tudo destruído. Isso traz um vazio muito grande. Não é só a questão material, a questão da impotência. A pessoa é um provedor. Não são invasores. Não são pessoas que chegaram lá e ocuparam. Não é só compraram, fizeram vários sacrifícios, deram dinheiro para o comércio, movimentaram o comércio, compraram material de construção, mão de obra, e vem tudo isso desabado de dia para a noite. Então, assim, essas questões têm que ser vistas com muita sensibilidade, eu acho, porque a gente está falando de pessoas, e de projetos existenciais que são destruídos do dia para a noite. Então, a regularização fundiária, quando a gente pensa assim, é só dar o título, mas ela está relacionada com uma série de coisas. Direito à vida, à intimidade, à paz, à liberdade, à saúde, ao trabalho, ao lazer. Então, ela se relaciona com todos esses direitos, dentro da nossa compreensão. E a legislação aplicável, dentro de uma ordem hierárquica, a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, a lei de regularização fundiária, que é recente, que é a 13.465, é uma lei muito polêmica, mas ela existe e está em vigor, independente das polêmicas, porque eu não vou entrar aqui nas polêmicas que elas trazem, porque existem vários pedidos de declaração de constitucionalidade dessa lei, mas, por um lado, ela facilitou a grilagem, por exemplo, de terras, mas, por outro lado, ela trouxe instrumentos que facilitaram a regularização fundiária, principalmente a regularização fundiária urbana. E o nosso plano diretor e a legislação estadual e municipal de forma complementar. Existem várias outras leis de defesa civil, por exemplo, do Plano Nacional de Defesa Civil, que também são aplicáveis na regularização fundiária. Aqui, eu queria só chamar a atenção sobre o nosso plano diretor. Fiz questão de transcrever o espaço ali, porque a gente, às vezes, lê pouco, estou falando enquanto cidadão, a gente lê pouco o nosso plano diretor. Mas, dentro das diretrizes do nosso plano diretor, existe uma que é instituir o plano municipal de regularização fundiária conforme objetivos, diretrizes e disposições desse plano diretor, visando promover B. Adoção de procedimentos para regularização dos núcleos informais, seja de interesse social, de interesse específico, e dos instrumentos jurídicos elencados na legislação vigente. Então, o nosso plano diretor determina a criação de um plano municipal de regularização fundiária, que eu, sinceramente, desconheço, que exista hoje um plano municipal de regularização fundiária, onde a gente tem início, meio e fim do processo de regularização. E também, no artigo 66, dentre uma das diretrizes específicas do nosso plano diretor, eu estou falando de lei, existe uma exigência de que se apresente um cronograma de andamento da regularização dos núcleos urbanos informais, contendo a identificação das etapas, dos processos em que se encontra cada núcleo. E outras garantias que também existem expressamente na lei. E essa lei, ela simplesmente não está sendo cumprida. Nós já cobramos isso do Poder Executivo, não obtivemos respostas, já reiteramos essa solicitação, e estamos aguardando a resposta. Porque a gente não viu isso, pelo menos, eu pesquisei, no final de semana, eu pesquisei muito no site, não encontrei essas informações lá, e essas informações teriam que estar acessíveis a toda a população. Que é uma força obrigatória de lei. E a gente não tem isso lá. Pelo menos eu não achei, pode ser que eu esteja cometendo injustiça. Bom, agora a segunda parte, é a questão do quadro atual. A gente tem, hoje, pelo nosso plano diretor, 52 ex-demarcadas. Antes eram 64. Então, foram suprimidas 14, se não me engano, 12? 12 ex-eis, e mais 30 núcleos irregulares, e 6 ex-eis, que eram aquelas zonas em área rural, mas tinham características urbanas. Nós temos, hoje, pela lei, 147 núcleos não regularizados, 12 núcleos regularizados, pela informação da Prefeitura, desde 2019, foi o parâmetro que eu aferi, que foi depois do plano diretor. Estou falando do plano diretor da vigência, do novo plano diretor até agora. Foram 12 núcleos regularizados, envolvendo 23 procedimentos de regularização. Significa o seguinte, você tem lá, buquirinha 1, buquirinha 2, buquirinha 3, o núcleo é buquirinha, mas você tem vários procedimentos, foi particionado o bairro para regularizar. Então, são 23 procedimentos e 12 núcleos. Nós temos, hoje, esse levantamento eu fiz sábado também, 267 ações demolitórias já sentenciadas, ou seja, já com ordem de demolição. Quase todas elas com ordem de demolição. E cerca de 500 ações em trâmites no Tribunal de Justiça, em grau de recurso. Essas ações no Tribunal de Justiça, elas estão em um número bem maior, seja porque são recursos distintos, por exemplo, uma ação, e outra coisa também, só esclarecendo, ações não significa pessoas nem famílias. Tem ações que são 5 famílias, tem ações que são 10 famílias, tem ações que é uma família, mas pode ser ações. Na Zona Norte, por exemplo, Água de Canidu, às vezes pega uma rua toda e entra com uma ação só. Então, ali são 10 famílias. Em outros, não. Em outros, é uma ação para cada família. A maior parte é uma ação para cada família. Mas os 500 é porque existem recursos. Qual é a discussão? E o município tem gasto muito dinheiro, a Defensoria também, o Estado também tem gasto muito dinheiro nessas ações judiciais, porque qual é a principal discussão? A perícia. O município entra com a ação e entra já com o recurso, porque é negado a questão de pagamento da perícia. E tem sido arbitrado em cada processo, 6, 7, 8 mil reais para fazer uma perícia. Então, é um gasto também que a gente está tendo por não conseguir resolver esse problema administrativamente. E são Constituições, a maior parte, justiça seja feita, a maior parte dessas ações são de construções novas, são de construções pós-data estabelecida pela REURB, pela lei de regularização fundiária. Mas, dentro desse caso, existem alguns casos que não, que a pessoa mora lá há 20, 30 anos, a construção foi muito no passado, e mesmo assim se pede a demolição de toda a obra. A gente tem vários casos desses que a pessoa faz um acréscimo e aí, por conta desse acréscimo, se faz a demolição da casa toda. E isso tem sido sentenciado dessa forma. E é muito ruim, gente. Olha, um bairro ficar congelado 10 anos, 15 anos, 20 anos, Imaginem, você tem filho pequeno, dorme menino e menina no mesmo quarto, enquanto criança, isso não tem problema. Eles viram adolescentes. Você vai querer construir um quarto para a sua filha dormir? E você é impedido. Você não tem como impedir o crescimento. Você congela o bairro sem decidir o que fazer com ele. Ou você congela para regularizar, ou você congela para destruir o bairro, acabar com o bairro. Tem que dar essa definição. Eu vou congelar porque eu vou desfazer esse bairro. Deixar isso muito claro. Ou eu vou congelar, porque não tem condições de regularizar. Ou eu vou congelar para regularizar esse bairro. E aí eu vou fazer um pacto com essa população para dizer, olha, não vamos construir, nós vamos fazer isso, isso e isso. Vai levar 10 anos. Que seja 10 anos. Mas a gente vai fazer isso juntos. Como é feito em São Paulo, por exemplo, com todas as críticas que a gente tem na prefeitura de São Paulo, a gente tem clareza lá do que vai ser feito e do que não vai ser feito na regularização dos bairros lá, das favelas. São situações muito mais complexas do que a gente tem aqui. Bom, os fundamentos utilizados nessas ações demolitórias, que é o grande problema que a gente tem verificado ultimamente, é, primeiro, construção sem autorização prévia, sem o alvará. Esse alvará é impossível de se conseguir porque a pessoa vai pedir o alvará e ela diz, não, não posso porque o bairro é irregular. Ah, mas eu não posso construir porque o bairro é irregular. E quem pode regularizar? É o próprio município. Só que o município não tem condições. E eu falo assim, não é nenhuma crítica aos gestores municipais, mas existe uma falta de estrutura. Eles trabalham muito, trabalham bem, só que existe uma falta de estrutura para dar conta da demanda. A demanda é muito alta. Outro argumento é o fato do bairro ser clandestino irregular. Áreas de risco e inundação, áreas de risco de escorregamento, áreas de proteção ambiental, áreas de proteção permanente e a existência de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Principalmente em algumas ações na Zona Norte, esse tem sido um argumento. E o Ministério Público entrou com ações civis públicas para congelar o bairro, sem determinar se era para desfazer ou para regularizar. E aí a ação foi julgada procedente, foi dada, os moradores não foram intimados dessa sentença, ninguém participou desse processo, somente a Prefeitura, que foi a ré. E a ação foi julgada procedente e aí o bairro ficou congelado. Então, se você congelar o bairro no papel é fácil. Eu quero ver assim na prática, porque o município cresce. Nosso município, historicamente, tem uma curva de crescimento muito acima do Estado de São Paulo e muito acima do Brasil. principalmente na década de 80 e 90, para cá a gente teve um crescimento muito grande. Isso é bom, muito bom. Mas só que esse crescimento não foi adotado da infraestrutura necessária para que esse crescimento fosse sustentável. Então, a gente tem esse problema. As pessoas têm que morar e morar em algum lugar. Aqui eu estou dando só um exemplo, é uma ação, uma dessas ações demolitórias, onde inicialmente, eu não sei se eu vou conseguir ver aqui, a justificativa é que o local era de risco muito alto, R4, não, risco alto, R3. E aqui tem um laudo da Defesa Civil que foi feito dizendo que era R3. As tantas, lá, o município revê essa posição e diz, não, não tem risco nenhum. Só que a liminar já tinha sido concedida para tirar a pessoa de lá. Com base no argumento que foi feito sem cuidado. E, no final, não adiantou muito ter risco ou não ter risco porque a sentença foi de procedência para tirar as pessoas de lá. E tem acontecido uma coisa mais grave ainda, porque os juízes têm determinado o atendimento habitacional dessas pessoas. Só que o município tem recorrido e nem isso tem sido garantido. Que as pessoas recebam, pelo menos, auxílio aluguel ou outro imóvel ou se inscrevam na fila habitacional e tenham preferência, porque essa preferência é uma preferência legal. A Lei Nacional de Defesa Civil prevê se a pessoa é removida por estar em área de risco, ela tem que ter prioridade no atendimento do programa habitacional. A gente tem uma lei municipal que garante isso também. Só que nem isso a gente está conseguindo na justiça. Então, as pessoas saem. E o que tem acontecido na prática? Quando a pessoa não tem mais jeito, o que ela faz? Ela vende para outro. Uma casa demolida. A gente já teve casos aqui de demolições em cima de demolições, mesmo imóvel, com duas, três ações judiciais sequenciais. A gente fica enxugando o gelo porque o problema não acaba. Acaba acontecendo essa situação. E aqui, um dos argumentos mais utilizados é a questão do risco. E a gente tem aqui o levantamento que foi feito pelo Plano Municipal de Redução de Risco. Eu não sei se a data base é 2015, que foi feito o levantamento. Se eu não me engano, foi isso. Mas a gente tem identificados aqui, não sei se dá para ler, cerca de 3.600 imóveis em situação de risco no município, mapeado em 2015. E aqui a gente tem lá os níveis de risco, a maior parte está em risco médio e risco baixo. E aqui a gente tem os custos. Os custos de remoção de risco também foi feito. A gente tem isso pronto. Isso foi feito, essa encomenda. E o custo de redução de risco, de remoção do risco, a gente tem a seguinte lógica. Ou a gente remove o risco ou a gente remove as pessoas. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista social, remover as pessoas é muito mais grave. É muito mais oneroso do ponto de vista social do que remover o risco. É óbvio, e aí deixo isso muito claro, que ninguém compactua ou apoia, e é o grande dilema do judiciário, de manter alguém em área de risco. Eu falo isso sempre. Quando cai uma chuva, quando o tempo vira, eu já fico muito preocupado com algumas áreas aqui. Porque a gente tem já isso detectado, a gente não pode nem alegar a ignorância. É óbvio que o risco é a possibilidade. O que é o risco? O risco é a possibilidade de acontecer uma tragédia dentro do prazo de um ano. Essa que é a definição técnica de risco, em termos bem populares, bem leigos. E quando fala que o risco é muito alto, é que vai acontecer. É que vai acontecer. um dos fatores de risco é também a questão da qualidade do material construtivo, da técnica utilizada. Como as pessoas constroem, e isso é um problema do Brasil, da autoconstrução, as pessoas fazem a sua própria construção, acreditam na sua técnica, acaba piorando o problema. Porque não tem uma assessoria técnica. E isso a gente também, a gente tem uma lei de assessoria técnica, já de muitos anos, que não é aplicada. Que as pessoas têm direito a ter uma assistência técnica na construção da sua casa. Então, aqui a gente tem os custos, eu não estou conseguindo ver daqui, que meu óculos está ruim. Mas aqui, eu sei de cabeça, no plano municipal de redução de risco, foram feitas ordens de prioridade. A prioridade 1 é Rio Cumprido. Para resolver o problema do Rio Cumprido, seria 11 milhões, que é o R4. Para resolver o problema da segunda prioridade, que são vários bairros, a gente gastaria, se não me engano, 40 milhões, em torno de 40 milhões, para remover o GR4. E aqui tem um resumozinho, eu vou me permitir, só para eu ler ali, que eu não lembro os números de cabeça. Não sei se vocês estão conseguindo ler, acho que ficou pequeno, né? Para remover todos os riscos médios e altos do município, a média por imóvel seria de 37 mil e 900, 38 mil. Isso lá naquela época, obviamente, esses valores têm que ser atualizados para os dias de hoje. Mas daria uma média de 37 mil, 38 mil reais naquela época. Naquela época, uma casa popular estava saindo a 96 mil. Então, nem do ponto de vista da matemática, compensaria você retirar as pessoas onde você poderia gastar em média. Estou falando em média. É óbvio que isso aí vai ser mediado por uma avaliação para você salvar uma casa. Você não vai gastar 10 milhões fazendo uma contenção para salvar uma casa. Mas agora, vale a pena, se você tiver 100 casas em uma determinada rua, fazer uma contenção que você gaste 1 milhão, que você vai ter uma média de valores. E eu estou falando que são estudos oficiais. Não são chutes, foram feitos com muita competência, foram muito bem feitos. Então, a gente já tem tudo isso. A gente tem um estudo. Agora, a gente tem a macro-drenagem também, pelo menos já bem avançada, onde a gente sabe aquelas áreas que não vão poder ser ocupadas porque tem inundação. Então, esses dados técnicos a gente tem. A gente também tem gente capacitada. A Secretaria de Regularização tem gente muito competente, muito capacitada. para fazer isso. Então, eu vou finalizar minha apresentação com algumas propostas e sugestões. Minha primeira sugestão é que ouçam a população. Acho que ninguém mais sabe do que as pessoas que estão passando por esses problemas que elas passam. E eu acho que elas podem ajudar muito. Elas têm que fazer parte da solução e não do problema. A segunda sugestão é efetivar, junto com o Executivo, uma ampla discussão para que a gente possa criar definitivamente o nosso Plano Municipal de Regularização Fundiária com início, meio e fim. E aí eu sugiro que a gente retome o que já foi feito, foi apresentado lá em 2018 na revisão do Plano Diretor, foi apresentada uma proposta e a Defensoria ficou quase um ano discutindo isso com os moradores de bairros irregulares. A gente fez seminários, chamamos especialistas e apresentamos uma proposta de regulamentação desse plano. Que não precisa ser essa proposta, ela vai passar, vai ser atualizada, mas eu acho que era importante a gente retomar essa discussão do Plano Municipal e implementar esse plano com início, meio e fim. Por quê? Porque a Prefeitura também fica amarrada, ela tem obrigações legais e ela é cobrada também. Se ela descumpre, ela vai ser cobrada também. Ela não pode... E ela tendo um roteiro, e esse roteiro eu acho que tem que ser construído com toda a população, eu acho que a gente fica muito mais seguro, todos os envolvidos ficam muito mais seguros, inclusive o judiciário. Eu posso garantir isso, porque os juízes que dão essa sentença de demolição não fazem isso com prazer. Muito pelo contrário. Tanto é que agora, depois de alguns anos, a gente tem tido as primeiras ações julgadas em procedentes de demolição. Mas são raras, são raros os casos, são casos muito específicos. Inclusão de instrumentos legislativos de planejamento, tanto no plano plurianual, como a lei de direitos orçamentais, não se faz regularização sem dinheiro. Regularização é cara, não é fácil, é complexa, e tem que ser prevista. E se a gente olhar, sinceramente, desse ano, eu confesso que eu não olhei. Mas nos últimos anos, os recursos destinados à regularização são ínfimos. São ínfimos. Então, a gente não faz regularização sem ter previsão orçamentária. E eu acho que todos os moradores de loteamento irregular têm claro que é um problema complexo, que é um problema que vai demorar tempo. Mas o problema hoje, acho que a gente não vê luz no fim do túnel. A única coisa que a gente vê no fim do túnel é o trator chegando. E isso assusta muito essas pessoas. Então, a gente tem que ter previsão orçamentária, tem que ter isso de forma mais sistemática, porque é uma coisa que não vai ser resolvida num mandato de prefeito ou num mandato de vereador. Vai ser uma coisa de longo tempo. Eu já estou terminando, obrigado. E também a efetiva implementação do Plano Municipal de Redução do Risco. O Plano Municipal de Redução do Risco não é uma mera curiosidade. A gente gerou um plano para ser cumprido. E pelo que me consta, dentro das ações, porque a gente tinha lá ações estruturais e ações não estruturais. As ações estruturais não estão também incorporadas nos instrumentos de planejamento. Então, a gente não tem obras de contenção, a gente não tem previsão. E, gente, é muito triste a gente ligar a TV e ver uma tragédia como de Petrópolis, como de outros municípios. E dizer assim, a gente tem tudo, a gente já sabia e a gente não fez nada. Então, a gente tem que fazer, porque a gente não pode agir só reativamente. Então, assim, é óbvio que não tem recursos para tudo, a gente sabe das limitações orçamentárias, mas a gente tem que começar a implementar o Plano Municipal de Redução do Risco que estabeleceu lá quais são as medidas e diz exatamente o que deve ser feito. inclusive por bairro e por rua. Ele faz isso por cada área. E a prefeitura fez até um estudo em Águas de Canindu e Chacras Havaí, por exemplo, que existe já uma questão judicializada, um processo. A prefeitura fez até um levantamento mais sofisticado ainda e mais profundo ainda, onde conseguiu estabelecer parâmetros de segurança para uma empresa bastante respeitada na cidade, que é a Solofund, que é uma empresa que faz levantamento para grandes empreendimentos. É uma empresa respeitada com credibilidade que chegou a alguns parâmetros. Por exemplo, que leva em consideração o ângulo do talude, o ângulo do corte, a altura do talude e se existe construção ou não na crista. Então, com esses três parâmetros ele estabeleceu. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu estou chutando, não sei se exatamente esses dados. Talude de 5 metros com ângulo de 45 graus sem construção na crista. Está no fator de segurança, pode ocupar. Talude, como constrói aqui, está fora do fator de segurança, não pode ocupar. Então, a gente tem esses parâmetros já estabelecidos, a prefeitura, nós já pagamos por isso e nós o não usamos. E esses estudos, eles têm um problema, porque eles vão ficar desatualizados. E lá em Águas de Canidu, em Chacas, Avaí, por exemplo, foram feitas sondagens, então eles não estão chutando, eles fizeram sondagens, fizeram testes fora de campo, então foi coisa muito bem feita. E só para, que eu acho que é uma questão fundamental também, tem que fortalecer a estrutura de regularização fundiária do município. A gente teve com o problema da REURB-E e REURB-S, em que é uma outra questão, que vários núcleos foram enquadrados como REURB-E sem ser E, sem ser feito um levantamento cadastral que aferisse a renda dessa população. Então, a gente tem núcleos que eram tidos como núcleos de interesse social que foram enquadrados como REURB-E. REURB-E, para quem não sabe, é REURB de interesse específico. A diferença principal é quem paga, se é o morador ou se é o município. Na REURB-E, quem paga é o morador. Na REURB-S, quem paga é o poder público. O município que eu falo pode ser também convênio com o Estado, com a União, etc. É o poder público que paga a regularização. E a regularização, todo mundo sabe que é cara. O maior problema de deslizamento de terra aqui é a questão de drenagem. A gente não tem drenagem. A drenagem leva à rua, a drenagem leva ao morro. Se você não tem drenagem, a chuva leva tudo. A água leva. A água não respeita, ela leva tudo. Então, o problema da drenagem é um problema grave e é caro, caríssimo, para se fazer drenagem. Então, é necessário que os técnicos municipais sejam fortalecidos, que a estrutura seja fortalecida. Por quê? Com a REURB-E, quem tem dinheiro, apresenta seu projeto. Porque existe bairro regular, também não só bairro pobre, existe bairro de pessoas com dinheiro que são irregulares. E elas apresentam o projeto e os técnicos do município ficam todos centrados na análise desses projetos de quem tem dinheiro. Isso faz com que os processos de REURB-S acabem sendo prejudicados. Porque a força de trabalho é limitada, os recursos são limitados. E, olha, são técnicos muito competentes, eu quero elogiar publicamente, são técnicos muito competentes, muito dedicados e comprometidos com a regularização. Não fazem mais porque não tem estrutura para fazer. A gente tem um superdimensionamento na questão da prevenção e da repressão, onde você tem uma máquina realmente eficaz para evitar novas construções, mas você não tem a mesma eficiência para regularizar. Porque a origem de tudo isso é você regularizar. Porque se você regularizar, você não precisa fazer demolição. Você acaba... É aquela história, quem constrói mais escola constrói menos presídios. A gente vai superequipar a guarda municipal, o satélite e tal para vigilar as construções ou a gente vai regularizar o bairro? O que é mais coerente? E, por fim, é um apelo e também foi proposto na revisão do plano diretor, é a questão da assistência técnica. Porque se você tem um responsável técnico assinando uma planta popular, que a estrutura hoje não tem e não adianta ser aquelas plantas padrão, porque cada realidade, o técnico tem que ir lá, ver, medir, você teria que ter um sistema de assistência técnica à população de baixa renda. Você eliminaria, porque muitos dos riscos é também por problema da construção. Às vezes, a pessoa de boa fé, ela usa lá um ferro super grosso, um calibre alto e tal, achando que aquilo é maior segurança, só que é muito pelo contrário. Em função das condições do solo, ela faz mais peso e o risco dele aumenta. Então, assim, existe muita questão que a gente precisa de uma assistência técnica também. Bom, em base, desculpa, acho que eu passei o tempo, seriam essas as minhas colocações e eu me coloco à disposição para responder perguntas e questionamentos que os senhores e senhoras vereadores tiverem. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Jairo, em nome aqui de todos os vereadores da comissão, da Câmara Municipal, antes de passar a palavra para os meus colegas, para que eles possam fazer as perguntas, agradecer o seu tempo, o seu trabalho, a sua disposição em estar aqui conosco hoje, trazendo aí o seu conhecimento, que a gente sabe que já é de longa data, a sua preocupação com essa pauta que a gente, eu estou aqui primeiro mandato, mas a gente escuta falar e sabe que é uma preocupação legítima, que o senhor já tem dedicado muito tempo do seu trabalho a isso, então a gente fica muito grato que você possa compartilhar isso conosco, com essa legislatura, para que a gente possa, junto com a Defensoria Pública, junto com o Poder Executivo, com os técnicos do Poder Executivo, avançar para uma busca por soluções. Então, parabéns pelo seu trabalho, e muito obrigado por estar aqui, por estar trabalhando por São José dos Campos e buscando soluções para a cidade. Eu que agradeço, vereador, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Imagina. Quero passar a palavra para os vereadores que queiram fazer perguntas ao doutor Jairo. Alguém? Bom dia, bom dia a todos. Muito bom ver essa casa cheia, esse movimento. Dá para crescer mais ainda. Agradecer aqui o doutor Jairo. Vamos precisar muito do senhor. Todo esse conhecimento, essa bagagem aí, vai ser necessária. a gente tem um sentimento que a regularização fundiária no município, ela acontece, mas acontece muito lenta, é o que o senhor falou, precisa de mais investimento, dinheiro, e a gente, eu também sou vereador de primeiro mandato, sou da comissão de economia e a gente percebeu nesses dois primeiros anos aí a grande demanda e pedido dos moradores em relação à regularização. Como o senhor colocou, ninguém invadiu, comprou e o pessoal quer ser inserido na cidade. Essa comissão de estudo está aqui para poder colaborar com a cidade, colaborar também com a defensoria, fazer uma troca e um sinergismo para a gente poder somar e ter ganhos para a cidade. Parabéns pelo trabalho e parabéns para todos os vereadores que estamos iniciando esse trabalho com muita garra. Não será fácil, com certeza, mas vamos trazer bons frutos, se Deus permitir. bom dia a todas e a todos. Hoje é um dia de luta, não é? No Brasil inteiro está tendo manifestações, então, queria aqui registrar algumas presenças muito importantes, mas no nome delas de todos que estão aqui. A Lúcia, levanta aí Lúcia, a Lúcia é uma companheira que está no movimento há muitos anos, mas ela ajudou a organizar o Regulariza Já, Gilson, lembra? Que saiu aquele cartaz, então Lúcia, da região leste, viu Júnior, pode ser uma grande companheira para ajudar a organizar. Registrar a companheira Ângela, Cosme, Elaine, que estão aqui na frente, o Aécio, e ali, em nome de toda aquela comunidade que já vieram a semana passada, o Gilson, levanta aí Gilson, tá? Companheiro que está aí também desde o Regulariza Já, junto com Cosme, levanta aí as lideranças aí, Cosme, Elaine, Ângela, para a nossa pessoal aqui, todos esses companheiros que estão aqui, a grande maioria já participou de várias atividades, mas nesse processo todo a gente construiu muitas lideranças que tem acúmulo nesse processo todo, então, quero parabenizar, o Aécio está aqui, parabenizar todas essas lideranças do movimento popular que está nessa difícil luta, eu sei que essa semana, semana passada, a Ângela estava aqui mostrando uma companheira que perdeu a casa, mas essa luta difícil que o Brasil está vivendo, e hoje é um dia importante, então, esse é o meu registro. Então, aqui vou fazer uma pergunta, sugerida ali pelo meu assessor, que o doutor Jaro conhece, Gabriel, o reúdo previsto na legislação federal, inclusive no Estatuto da Cidade, está sendo aplicado? O processo de regularização fundiária de interesse social, reúdo S, está sendo aplicado em quais áreas? Acho que são essa, essa pergunta. Bom, obrigado pela pergunta, vereadora. O REU UBS, ele tem aplicabilidade obrigatória nas comunidades onde haja predominância de população de baixa renda. Para que a gente possa verificar a predominância de baixa renda, a gente tem declarações públicas do poder público. Essas declarações são as classificações dessas áreas em ZEIs, em Zonas Especiais de Interesse Social. Então, nas Zonas Especiais de Interesse Social, não tem discussão. O problema é que não são classificadas como ZEIs, porque no último plano diretor, é engraçado, porque a gente tinha 52 núcleos, na verdade, a gente tinha 100. Era 94, mais os 6, NAI. pela lei complementar 428, a gente tinha 100 núcleos já delimitados, onde a gente tinha início, meio e fim. A gente tinha um perímetro definido. No plano diretor de 2018, infelizmente, essas delimitações sumiram e elas se transformaram em pontinhos. Se vocês pegarem o mapa do plano diretor nosso, virou pontinho. Então, isso é muito ruim, porque primeiro você acabou com a delimitação. Então, você vai permitir a expansão, porque você não delimitou, você só colocou um ponto ali. Então, isso fez também com que você não tivesse instrumento jurídico para delimitar. Bom, isso na questão territorial, na questão física. Agora, como a lei fala, inclusive, a gente usa como parâmetro a legislação federal, que foi o decreto que regulamentou a 13.465 para os imóveis da União, que ele diz o seguinte, é 50% mais um. Se a maioria da população tiver rendimento abaixo, lá são cinco salários mínimos, a gente usa como parâmetro três salários mínimos, mas lá são cinco. Se a maior parte da população daquele bairro oferece renda inferior a cinco salários mínimos de renda familiar, ela tem direito a ser enquadrada como um Rio Rubi S. e aqui foi feito da seguinte forma, foi feito preservadas as leis, só que todos os outros foram enquadrados na Rio Rubiê, foram notificados para regularização na Rio Rubiê. Nós estamos aguardando a resposta da Prefeitura, mas nós vamos, se isso não for revertido, nós vamos judicializar, infelizmente, nós vamos entrar com uma ação para rever essa questão do enquadramento. a gente tem uma outra situação que é mais complexa, que é de bairros onde você tem gente fora da renda e você tem gente acima da renda, mas em minoria. Essas pessoas não têm como custear. Uma regularização, porque não é só fazer o projeto, o projeto é a parte mais fácil. Você, com bons técnicos, você faz um projeto, em alguns meses você consegue construir um projeto de regularização. O problema é executar esse projeto. Você vai ter drenagem, você vai ter recompensa, compensação ambiental. tem um bairro que me procurou, não lembro qual é o bairro, que tem que construir uma coisa que, será que custa 16 milhões? Como é que os moradores vão custear uma obra de 16 milhões? É impossível, ainda mais os moradores pobres. E, obviamente, fica aquela divisão do bairro. Quem tem dinheiro quer pagar, mas não vai conseguir pagar tudo, porque o projeto é a parte mais barata da regularização. É que várias empresas estão fazendo projetos, várias empresas se especializaram em fazer projetos de regularização. Mas, para executar esse projeto, porque, a partir do momento que você apresenta o projeto, o projeto aprovado pela prefeitura, você tem um cronograma a cumprir. E, se você não cumpre esse cronograma, tem várias punições. Então, as pessoas estão assumindo esse risco, na ilusão de que vão conseguir chegar ao fim, sem ter condições. Eu não sei, isso também é um problema que a gente vai lidar daqui a alguns anos. Não agora, mas a gente vai lidar daqui a alguns anos também. A gente vai ter isso. Então, está sendo feito isso, vereadora, e a gente vai questionar isso, judicialmente, se isso não for revisto. Porque a resposta que a gente recebeu foi insatisfatória. A resposta que a gente recebeu da secretaria foi a seguinte. Nós fizemos o enquadramento de todos em Reúdo-Biê. Quem não se achar em Reúdo-Biê que reclame, que busque judicialmente a declaração. E já tem algumas ações de alguns bairros aqui, eu não tenho nenhuma, mas o doutor Zé Luiz tem uma ou duas ações de bairros pedindo enquadramento na regularização. O que a gente tinha que fazer para evitar essa judicialização, esse gasto de energia desnecessário, era simplesmente fazer esse levantamento, era o município fazer esse levantamento e fazer um reenquadramento, que é perfeitamente. Porque os enquadramentos na Seara Administrativa, eu não vi nenhum, pode ser que eu esteja enganado, mas nenhum pedido de reenquadramento que tenha sido deferido. O Reúdo-Biê, e a Prefeitura está direcionando todos para a Reúdo-Biê, é isso? Exceto as E's, sim. Todos os que não são os E's. Nossa. O vereador Renato quer fazer uma pergunta, mas é consonante com a pergunta da vereadora Amélia, eu tinha também anotado aqui algumas perguntas que eu já quero deixar para o senhor, depois o Renato também faz a dele. é que se existem, o senhor já tratou parte do tema, mas eu gostaria de saber se existem processos já hoje em que se pleiteia a alteração de Reúdo-Biê para Reúdo-Biê-S. E se já ocorreram casos de regiões em que a Prefeitura classificou como Reúdo-Biê e na Justiça houve alteração para Reúdo-Biê-S. Sim, por liminar, já tem um dos casos, se eu não me engano, chegou o meu conhecimento, porque eu não atuo nesse processo do doutor Zé Luiz que está na segunda vara, mas foi dado a liminar em um desses processos. Já existe. Que é um objetivo, simplesmente um objetivo, é fazer o levantamento e ver se está abaixo da renda tem que ser Reúdo-Biê-S. Doutor, a gente pode ter acesso a esses processos? Claro, são públicos, não tem problema nenhum, não tem segredo de justiça, não. Para colocar na nossa relatória da comissão? eu vou pedir o doutor Zé Luiz em caminho. Tá bom. Vereador Renato? Bom dia. Bom dia a todos. Deixa eu virar aqui para não ficar de costas para as pessoas. Primeiro, parabenizar o vereador Tomás pela iniciativa. Agradecer a presença do doutor por estar conosco aqui. antes de eu fazer minha pergunta, eu queria colocar um ponto que eu sempre batalhei bastante, no meu primeiro mandato também. Tem muitas pessoas aqui que eu estive presencialmente na casa, em vários bairros eu estive presente, a gente sabe que essa questão é uma questão muito sensível e de muita necessidade. Então, o que eu gostaria de dizer aqui e de compartilhar com os colegas, que nós não podemos deixar os nossos pensamentos pessoais sobrepor a essa causa tão nobre. estou dizendo aqui de que nós temos colegas de vários partidos e a gente não pode envolver a política nesse caso, porque aqui nós temos partidos de esquerda, de direita, de centro e quando nós colocarmos as, entre aspas, vaidades políticas no meio de uma questão dessa, nós não conseguiremos jamais resolver a principal questão que é o que vocês todos têm necessidade. então, aqui é uma iniciativa nobre, então, independente de partido, a questão é nos unirmos por um bem maior que é essa questão da regularização, que isso é de extrema importância. Então, doutor, eu visitei a grande maioria dos bairros da cidade, principalmente dos bairros clandestinos, entre aspas, e a gente percebe que a grande maioria das construções são boas construções, de boas a ótimas construções, construções com estrutura, bem feitas e que facilmente receberia um habite, se receberia toda a, tudo que se faça necessário para uma regularização. mas, em conta partida, em número extremamente menor, nós também temos algumas moradias que estão em área de risco. E muitas dessas pessoas compraram, às vezes, na inocência, sem saber que ali era uma área de risco, e a grande questão é, como resolver esse problema dessas moradias que estão em uma área de risco, risco até extremo, porque a gente tem que também pensar em preservar a vida das pessoas. O senhor diz muito bem do caso de Petrópolis, eu tenho um irmão que trabalha no Instituto do Ambiente de Petrópolis, em Petrópolis, ele estava lá no meio daquilo tudo e ele viu pessoas mortas, troterradas e a gente jamais quer que isso aconteça, e não vai acontecer aqui no tamanho de Petrópolis, que é uma área de serra e anualmente aquilo acontece lá na Serra do Rio. Mas, como a gente tratar dessas moradias também? Como a gente fazer para que essas pessoas que estejam em uma área de risco possam não ser tão prejudicadas ou possam ter um outro tipo de moradia, uma compensação? O senhor, pela sua experiência, como a gente dentro dessa comissão pode trabalhar isso para que a gente também ampare essas pessoas? Obrigado, excelente pergunta. O que que a gente sustenta na questão da regularização? A regularização envolve todas essas medidas, inclusive a remoção do risco. O que pode se dar com a remoção do imóvel como também da remoção do risco? Essa avaliação, ela vai depender muito de cada situação. O que que a gente sustenta? Quando você vai regularizar, o que que é regularizar um bairro? O que a pessoa compra lá chega com documentos com os nomes mais variados na defensoria. Parte ideal, promessa de compra e venda. E o que normalmente acontece? Isso também é muito culpa, principalmente na década de 80, isso acabou, depois a Corrigidora de Justiça acabou, de os cartórios fazerem esse tipo de documento. Porque um documento em cartório, mesmo que seja um reconhecimento de firma, dá uma ideia da pessoa que aquilo é legal. E na verdade não é, não tem nada a ver. Então ela chega lá. Então você tem a regularização. Isso aqui, vamos dizer que essa mesa aqui, esse tampo aqui seja a área para regularizar. Então a gente tem aqui vários problemas. Problema registral, quer dizer, saber se o título da pessoa bate com o que está aqui, porque ela pode estar aqui. Isso é a primeira coisa, a questão registral. A segunda questão são as áreas ambientais e as áreas de risco. Então dentro dessa área, porque você tem um loteador primário lá, o dono da matrícula, da matrícula geral ou das diversas matrículas. O que a gente sustenta é que a regularização fundiária tem que dar conta de tudo isso. E você tem a lógica, ou remoção do risco, se for possível, ou remoção da moradia que está em área de risco, precisa deixar a pessoa ali. E nesses casos, a gente sustenta que com a intervenção do poder público, áreas desse loteador sejam utilizadas para reassentar as pessoas que estão em área de risco. Eu já fui várias vezes na Zona Norte, na Zona Leste para conversar com as pessoas e sou muito claro e direto com eles. Não se iludam, e repito, aqui na frente deles, eles sabem disso. não vai ser todo mundo que vai permanecer no bairro. Tem que deixar isso muito claro para as pessoas. Pessoas que estão em risco de morte, elas não podem permanecer nessas áreas. Isso tem que ser dito com todas as letras, sem nenhum melindre. Agora, o problema é assim, não dá para tirar essas pessoas, porque as pessoas, como a professora Hermínia Maricato, fala, elas não evaporam ao final do dia, elas têm que morar em algum lugar. Não dá para tirar elas e não dá nenhuma opção. a Universidade Federal do ABC tem um laboratório, que é um laboratório que chama de LabGRIS, laboratório de risco, que estuda justamente as áreas de risco. E eles mudaram, tanto é que as ações agora judiciais também estão partindo por esse caminho, de antes da remoção, primeira coisa, se há risco iminente, alguém disse que tem risco iminente, então tem que remover a pessoa, parar a obra e remover a pessoa, enquanto se discute se tem risco ou não. Em caso de dúvida, remove a pessoa, dá anteparo para a pessoa. auxílio de aluguel que seja, para que a pessoa possa discutir se tem risco ou não. Mas em caso de risco, avaliar se existe a possibilidade de remoção do risco. O nosso plano já tem isso. Então, nós não precisamos nem construir, o nosso plano já tem isso. Pode ser ajustado, pode ser alguma coisa errada, natural. Mas o nosso plano tem. O nosso plano diz lá, na Avenida Vicente de Sintra, não é isso? Vicente de Sintra, você tem que fazer aqui no trecho tal, você tem que fazer um muro de gabião. Esse muro de gabião custa 700 mil reais. Esse muro de gabião de 700 mil reais vai permitir que pessoas de 20 casas tenham suas casas salvas. Então, vai sair um custo aí de 35 mil por casa. Então, assim, agora tem outra coisa lá que vai salvar duas casas que custa 5 milhões. Exatamente. Pega essas pessoas dentro desse processo de regularização, tira elas daqui e coloca elas em outro lugar, ou no bairro, ou no atendimento habitacional. A gente sustenta que prioritariamente as pessoas, por causa dos vínculos, elas devem permanecer no próprio bairro. Só para dar um exemplo, a gente tem uma ação judicial que é do Rio Cumprido. Essa é a que está mais avançada. E a gente tem tido uma parceria muito boa com a Prefeitura nessa ação. E o que a gente chegou à conclusão com o auxílio do próprio Judiciário, do Ministério Público, das concessionárias, a gente já fez reunião com os concessionários, com o Sabesp, com o EDP, da gente pegar as pessoas de aquelas áreas onde não tem como as pessoas permanecerem ali e transferir elas para o bairro em uma outra área. Então, os moradores concordaram com isso, de a gente colocar para outra área. Então, acho que o ideal seria isso. Não sei se é possível em todos os bairros, obviamente, cada bairro tem que ter, mas eu acho que a gente tem que mudar a ideia, porque o risco, se a gente não contém o risco, a gente vai só expor o próximo comprador a esse risco. É o que tem acontecido, que as pessoas vão passando e o risco continua ali. E piorando, porque como a gente não tem intervenções de drenagem, foi o meio que aconteceu no Rio Cumprido, o problema foi se agravando. E lá, resultou lá em morte de cinco pessoas, lá no Rio Cumprido. Não sei se eu respondi. Posso falar? Operadora Juliana. Bom, eu acompanho algumas questões de regularização de alguns bairros, pouco até, mas eu já fico ansiosa. Eu imagino os moradores que passam isso diariamente e quem luta por isso diariamente. E a ansiedade vem um pouco daquilo que o executivo que tem que fazer e não faz. Porque a gente tinha uma secretaria, nós não temos mais, uma secretaria que cuidava exatamente disso. Nós temos dinheiro, mas não vai, porque o senhor falou que é questão muito de dinheiro também, precisa de dinheiro para regularização, nós temos dinheiro e o dinheiro não vai para isso. temos um levantamento para o Reúbe, e eu acompanhei bem alguns bairros, que não leva em consideração a questão socioeconômica da população. Então, a população chega com uma carta, está lá, uma carta que vai ser despejada se não fizer regularização e não se enquadra no Reúbe que foi colocado. E aí a gente vê o encaminhamento que o senhor colocou, a questão do plano diretor, plano municipal de regularização fundiário, cronograma, e eu vejo que a questão é garantir o orçamento, um orçamento exatamente para regularização. A gente não tem muita questão de discussão, pelo que eu vejo. É a gente, nós como vereadores, garantir o orçamento para regularização, porque passa para isso. Claro que tem os enquadramentos diferentes, a questão que o senhor colocou aí agora de uma casa que pode ser retirada ou não, do morador que vai ser retirado dependendo do custo, mas é garantir o orçamento, porque caso não aconteça, a gente vai discutindo, vai secar gelo, e a população sofrendo com essa situação. Então, eu acho que agora, na minha visão, eu tenho outra pergunta aqui para colocar, mas é nós, enquanto vereadores, enquanto comissão, Thomas, a gente sim brigar para a questão da regularização e o orçamento que venha para a regularização fundiária. eu não vejo outra questão. E aí, uma pergunta aqui, mediante ao Plano Municipal de Redução de Risco, elaborado em 2016, o que falta para a consecução desse plano? As metas foram atingidas? É necessária a revisão desse plano ou a elaboração de um plano específico de regularização fundiária no município, contemplando outros núcleos habitacionais informais ou de interesse social? O que é necessário para implementar a regularização fundiária nessas áreas, permitindo aos moradores ao acesso à cidadania e à dignidade humana? É isso. Só isso, né? Só isso. Bom, sobre a questão do plano municipal, as medidas estruturais propostas pelo plano, eu desconheço, sim, alguma intervenção nesse sentido nos volteamentos irregulares. Eu desconheço, não sei, porque a prioridade de um, que deveria ser Rio Cumprido, pelo plano, não foi feita nenhuma intervenção que eu saiba estrutural, que são as mais caras. As não estruturais, elas são mais baratas e podem ser tomadas independente até de orçamento. Tem medidas que é limpeza de terreno, são coisas, disciplinamento de água, são coisas que o próprio morador pode fazer. E o morador, eu falo aqui, eu vou aproveitar a oportunidade, que o morador acha que plantar bananeira em terreno torna o terreno mais seguro, mas é justamente o contrário. A gente não planta em bananeira em morro, porque a bananeira, todos os técnicos falam isso, a bananeira, ela facilita o escorregamento do solo. Então, assim, a vegetação menos bananeira, pode ter vegetação menos bananeira. Sobre a... É grama, se for o caso, mas as medidas estruturais, não sei, não tenho conhecimento de ser implementadas. A segunda pergunta sobre o plano de redução de risco é sobre a possibilidade de revisão. Todos esses instrumentos de planejamento, existe um consenso dentro da doutrina que estuda essa questão do planejamento, tanto é que nós temos planos decenais, então, de 10 em 10 anos é necessário que você faça a revisão. A gente tem um problema sério no nosso país nos últimos anos, na última década, que é a questão do censo. A gente não conseguiu fazer o censo no último período. agora, se Deus permitir, vai ter esse ano, vai ter censo e a gente vai ter um pouquinho do conhecimento da nossa realidade. Mas o período de revisão desses planos, tanto o plano de diretor, desses planos, é de 10 anos. Tanto o plano de mobilidade, que daqui a pouco já vai estar batendo a nossa revisão do plano de mobilidade, etc. Sobre o que falta para isso, eu concordo, eu acho que tem que ter, eu acho que é prioridade, eu acho que tem que ter uma prioridade, que se a gente prioriza, a gente consegue garantir recursos. A gente tem que dizer, é um problema relevante, é um problema que tem solução, não é um problema sem solução, mas também, olha, eu queria só fazer o seguinte alerta, a regularização fundiária, ela não é o remédio para todos os males, ela tem um outro aspecto que a gente tem que ver, que ela envolve questões de prevenção, e isso você consegue, e a gente tem uma felicidade muito grande de ter na nossa cidade, os nossos cartórios, eles estão muito avançados tecnologicamente, eles têm mapeado todo o nosso território, os cartórios têm, isso é uma coisa que poucos municípios têm, o mapeamento de todo o território, a Adriana e o Hamilton são os chefes de cartório, eles têm isso, já todo o nosso território mapeado com referenciais verdadeiros, é uma coisa muito rara, então a gente tem uma oportunidade, com a tecnologia que a gente tem, a gente pode resolver a questão fundiária do município, de cada centímetro desse município, a gente pode resolver, para quê? Para evitar essa situação, evitar chegar nesse ponto. Acho que todo mundo quer comprar um lote irregularizado, todo mundo quer construir dentro da lei, ninguém quer construir fora da lei, comprar um lote não irregular, são pessoas que têm essa necessidade. Então a gente poderia aproveitar nesse plano para fazer isso, para a gente poder ter o controle, o que a gente chamava de, antigamente eu não lembro o nome, era inventário, não, era um inventário, era uma coisa, era um nome bem complicado que eu não lembro mais, que era o mapeamento do território com todas as matrículas e tal, e essas situações de irregularidades seriam detectadas e é muito mais fácil de você regularizar. Então acho que falta priorização, a gente ter priorização na utilização dos recursos. E aí os vereadores têm, eu não canso de parabenizar vocês por essa iniciativa, né, vereador, porque eu acho que parte sim da consciência dos vereadores de a gente incluir isso, transformar isso em forma concreta. Como é que você tira a lei do papel? Como é que você transforma a direita? Direita a gente tem muitos, né, seria fácil, né, eu brinco lá com o juiz e falo assim, ah, é fácil, vou entrar com uma ação para acabar com a fome no mundo. É fácil você botar isso no papel, mas como é que você tira isso do papel e coloca isso na prática, na vida das pessoas? É através dos instrumentos, das políticas públicas que são garantidas por recursos. Então, se tem essa decisão, já acho que é o primeiro passo, é o primeiro passo e é muito importante isso. Eu acho que é fundamental que vocês caminhem também com a população, sabe? Muitos do Executivo têm medo da população, eu não sei porquê, a gente tem medo de lá, não sei, mas tem que ter a parceria da população, sabe? Eu acho que isso é fundamental, porque a gente vê assim, os moradores são excluídos da regularização, eles não participam de nada, eles ficam sabendo, aí fica aqueles boatos, não, agora vai, é levantamento daqui. Não, é o que a gente sempre defende, inclusive nas ações judiciais, cria um comitê gestor como a gente fez lá no Rio Cumprido, vou ver a Associação de Moradores, Sabesp, Prefeitura, Defensoria, Ministério Público e vamos todo mundo sentar na mesma mesa e falar assim, isso aqui é ilegal, o Ministério Público, isso aqui não, isso aqui é ilegal. Vamos ligar a água lá no Rio Cumprido, foi uma coisa de deliberação dentro desse processo. Gente, a água está aqui, um metro da minha calçada, está ali passando a linha d'água. Não pode que o Ministério Público não deixe. Aí, o senhor promotor, o senhor não deixa ligar a água? Quer dizer, ele vai puxar a água do vizinho, pagar a conta com o vizinho, já há problema, vou fazer uma ligação clandestina, porque não pode. Não, então vamos fazer o seguinte, a gente fez um acordo lá. Então, vocês vão mandar, a Defensoria vai mandar no processo quais são as casas que vão fazer a ligação, a Sabesp vai analisar e vai fazer a ligação. E a gente conseguiu fazer esse acordo. Então, todas as ligações e esgoto também, porque o esgoto de fossa ali é a pior coisa que tem, se você não botar fossa no morro, o morro desce, ele fica líquido ali depois de um determinado tempo e acaba contribuindo. Então, a gente conseguiu sentar e conversar, eu acho que a gente tem que sentar e conversar. Foi muito importante o senhor falou, independente das posições, que ninguém vai abrir mão das suas posições, eu acho que é focar no problema e buscar as soluções, eu acho que seria isso, e priorizar essa questão. Desculpa que eu falo muito, tá? Bom, primeiro eu queria parabenizar o pessoal que está aqui, porque eu acho que juntando todo mundo que tem que fazer alguma solução aqui para o município. A Defensoria Pública, doutor Jara, a gente nem tem como agradecer, porque todos os grandes embates e grandes coisas, eu vivo lá, sou a freguesa número um ou dois, que eu acho que dá maior suporte mesmo para a população, e todos os entraves que a gente encontra dentro do órgão público, não só municipal, como também nas outras esferas, eles são sempre pontos ajudados. Então, qualquer embate, gente, Defensoria Pública é a solução. Queria falar, sim, como a gente poderia, o senhor como defensor, encaminhar justamente essas mudanças, né, que está tudo meio que muita coisa judicial. E sempre todo que tem, qualquer entrave que se leva na prefeitura, eu falo assim, olha, está cumprindo determinação judicial, não pode ligar água, não pode ligar esgoto, tudo é determinação judicial. Só que o meu vizinho, a 10 metros de mim, está com a água ligada, com a luz ligada, o esgoto é mais difícil de ter chego, muitos bairros já estão com esgoto, que tem um lado, como o senhor já citou, tem um lado que tem esgoto, outro não, porque o ministério não deixa. Eu acho que esse preciosismo, eu não sei se é preciosismo, eu não sei como que é o embate de um poder e o outro não poder, é uma coisa muito danosa, porque quando ele vai lá com o seu terreno, vê, o vizinho já tem água, e o outro é o posto também. Então, não adianta, ou vai resolver de todo mundo, ou não vai. Tirando a área de risco e APP, que eu acho que tem que ser preservado mesmo, que é por outros grandes motivos também, mas eu acho que a gente tinha que ter uma linguagem para todos, que o que mais se consegue é ligar a luz para outras vias. Então, a gente tinha que sentar junto com o senhor, dando a luz para a gente, sentar com o Ministério Público, sentar com a Prefeitura e o Defensoria também, porque um pode e o outro não pode. O meu vizinho pode e o outro não pode. Tem uma casa que está no meio. O meio não pode. Da esquerda pode, da direita pode, o meio não pode. Então, você vê que que a é, então, você vê que a coisa está meio mal conduzida, mal, mal, até numa linguagem para todos. Então, é isso que a gente tem que fazer, que eu acho que nós temos que sentar com o Defensoria Pública, com o Ministério Público, que sempre foi, e tudo fala que é o TAC, o tal do TAC. É o TAC, 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 TAC. Sempre o TAC. Isso. Isso. Ficar sempre no TAC, mas eu acho assim, que a, com a, com a, com a sapiência aqui, do doutor Jairo, podia até ajudar mais a gente, porque você vai lá, eu levo o TAC lá, sai com um. Sai com um, de vez em quando ainda, né? E olha que eu estou no sexto mandato, está difícil a coisa. Então, eu precisava mesmo ter uma linguagem, uma condução justa, e também outra coisa que me preocupou muito é esse negócio da área de risco. Entra como risco três, depois teve outra avaliação da Prefeitura, que contratou uma empresa muito boa, passou para risco três, e está sendo julgado como risco três. Então, é uma coisa assim, absurda. Absurda, que vai se demorar uma casa por falta de coordenação de mudança de risco. Eu acho que tanto, isso é uma culpa do Ministério Público, mas se ele notifica a Prefeitura, que é risco dois, assim mesmo, está fazendo a demolição, então tem alguma coisa muito errada aí, que infelizmente, os moradores não têm como, não têm assessoria, não têm como eles se defender, a única coisa que eles têm no meio do caminho é a defensoria, porque advogado de graça não tem, não tem nada, então acabam perdendo as casas que poderiam ser evitadas, mas está faltando assessoria para eles, judiciária mesmo, o advogado ter a disposição, porque todo mundo, todos que conhecem aqui a força que tem uma defensoria, tem muitos que conhecem, lógico, mas nem todos. sempre quando a gente pega os casos, a gente encaminha para a defensoria, mas muitos não sabem, então isso daqui, apesar de ter um número muito grande pelo, na história desse movimento, é um número bem representativo, mas é um número assim, por tantas pessoas que estão com esse problema, é um número muito pequeno. Então, é uma função de vocês também falar o que está acontecendo na Câmara, fortalecer o movimento e, principalmente, a gente não adianta botar muita gente aqui se a gente não oferecer instrumentos para como vocês podem se defender. Vocês vão escutar muita coisa, muitas coisas vocês vão aprender, mas muitas coisas não tem nem como vocês saberem por onde vocês vão procurar o caminho. Então, é muita coisa que eu acho que a gente, o senhor, quando defensor, dá os instrumentos para nós. Né, Thomas? Nós estamos precisando dos instrumentos, porque a gente sempre faz as coisas muito pontuais. A gente não trabalha no bairro inteiro, tem gente que participa no bairro, tem gente que não participa. Esses urbs aí, o reúrbis S, reúrbis E, dá maior confusão por falta de entendimento que o 3 são S, o resto é E, depois se vai pagar para o S, não tem coisa para o H, fica no impasse, ninguém paga nada e para o movimento. Aí a prefeitura está com, estipula o prazo por falta de entendimento da própria comunidade para o movimento lá e não avança. Então, todas essas coisas aí eu acho que precisava, a gente está bem preparado, nós, agentes políticos, para dar os instrumentos para essas pessoas procurarem seus direitos. Porque senão vai ficar só um movimento político e não vai levar nada e vai perder o foco que é para ajudá-los. certo, gente? É isso que eu tinha que falar. Eu quero, a gente tem o plenário reservado até o meio-dia, eu quero abrir a palavra para a população. Então, se o vereador Milton puder fazer também seu encaminhamento, sua pergunta. Bom dia, bom dia a todos. Somente para parabenizar essa segunda reunião que nós estamos tendo aqui, hoje com um público maior podendo ter mais pessoas participando, acredito. Doutor Jairo, parabéns pela apresentação que o senhor fez, nos esclarece demais esse tema, porque é um assunto, como o vereador colocou, bastante delicado, que envolve vidas. o senhor lembrou bem, existem aqui pessoas de cabeça branca que fizeram por merecer, fizeram de tudo, acreditaram que poderiam chegar num dia e ter ali o seu patrimônio, ter a realização do seu sonho, porque a casa própria é o sonho de vida de todo mundo. Então, parabenizar o vereador Tomás pela criação dessa comissão e relembrar um ditado que eu usei na primeira reunião até o Jusso fez um comentário que eu coloquei que uma andorinha sozinha não faz verão e ele colocou que o pessoal não quer verão, que quer só o direito. Então, o direito parte disso daqui, da gente se unir, da gente somar esforços, da gente se colocar à disposição dos vereadores que aqui estão se colocarem na função de servir de fato mesmo a população, de ter esse debate amplo com vocês e também para só falar de um assunto aqui, tem alguns outros vereadores que não puderam estar, mas o Fabião me encaminhou uma mensagem aqui para justificar a ausência dele que, por sinal, ele está na desapropriação da Vila São Benedito ali pelo CTA, na área das margens da Avenida dos Astronautas. Então, são assuntos, estamos antenados em tudo que está acontecendo. Claro que, com a ajuda de vocês, isso pode fluir melhor, a gente pode ter dados, tanto os técnicos, quanto da realidade do que vocês vivem. Então, parabéns por essa reunião. Aqui, a Câmara é a casa do povo, é a casa de vocês, está de portas abertas, com algumas restrições, como o uso de máscara, mas, a gente, da mesma forma que quando cada um aqui vai lá na casa de vocês para pedir o voto, que diz lá, eu conto com o seu apoio, então, aqui, agora, dentro do nosso mandato, nós estamos nos colocando à disposição de vocês. Então, que vocês façam uso, nós também somos limitados, nós temos limites, mais, acho que juntos a gente pode ir mais longe, juntos a gente se torna mais forte nessa causa da regularização fundiária. Cumprimentar todos aqui, cumprimentar o Aécio, em nome de todos eu cumprimento, tá bom? Obrigado. Só queria acrescentar uma coisa que eu esqueci de falar, nas ações, várias ações já transitaram em julgado, ou seja, não existe mais recurso. E dizer que a gente recorreu até o STF, tá? A gente foi até o STF buscando reverter essas decisões e a gente não obteve êxito na reforma dessas decisões. Então, tem, eu não sei se são sentenças, a gente não fez esse levantamento ainda, mas são pelo menos dezenas de ações que já não tem mais recurso, em que a Prefeitura já entrou com o cumprimento de sentença. E está acontecendo o seguinte fenômeno, pela DPF 828, estão proibidos os despejos até 30 de junho. O ministro Luiz Barroso, ele vai analisar e já há pedido de prorrogação. Há uma tendência, pelo que a gente sabe, a gente não tem certeza disso, porque o voto do ministro é dele, né? Mas há uma tendência de que ele prorrogue por mais dois meses. Nos processos individuais, a gente tem utilizado isso como matéria de defesa, porque tem uma situação até desumana, no meio da pandemia, despejar a pessoa, ela ficar sem... Então, a gente tem conseguido suspender isso até 30 de junho. E a Prefeitura tem concordado também com isso, com essa suspensão, não tem seu posto, mas tem pedido um prazo de 180 dias para executar os despejos. Isso vai dar no final do ano, né? Agora, acabei de ver um processo de manhã que a Prefeitura pediu 180 dias de prazo para cumprir a ordem de despejo. Então, se a gente não houver nenhuma... Porque é uma decisão judicial, tem que ser cumprida. Ela só vai ser cumprida se houver um ato incompatível com o desejo de cumprir aquela ordem. É o que a gente está argumentando em alguns bairros, por exemplo, que a Prefeitura notificou para regularizar. Notificou os moradores para regularizar. Se ela notificou os moradores para regularizar, é que a regularização é possível. Então, não tem o menor sentido de ser a demolição e depois regularizar. Então, a gente está sustentando isso. Só que me preocupa muito isso, porque a gente vai ter uma onda de demolições estourando no final do ano ou no início do ano que vem. Porque o Ministério Público vai cobrar o cumprimento de sentença. Então, se a gente não consegue construir nada até o final do ano ou no ano que vem, o que eu falo de construir alguma coisa? Uma solução consensuada envolvendo Prefeitura, Ministério Público, moradores, Defensoria, para que a gente possa resolver essa situação dessas casas que estão em risco iminente de demolição. E não tem muito o que fazer. juridicamente não tem mais o que fazer. Só cumprir a ordem que a gente vai garantir a integridade das pessoas, quando seja feito de forma violenta, etc. É a única intervenção que a gente pode fazer. Mas aí fica para a Defensoria administrar os escombros. A gente acaba ficando administrando os escombros. A gente é a cara pública do Estado lá na hora da demolição. E é muito triste isso. Já acompanhei algumas demolições e é muito triste dizer para a pessoa que a justiça infelizmente não está do seu lado. Porque ganhar ou perder a ação, eu sempre falo, isso é natural, isso faz parte da função de decisão, muito claro. Mas é a sensação de injustiça e da desnecessidade daquela demolição. Não é o caso de áreas de risco, de pessoas que estão correndo risco. que é mais que justificado você fazer a remoção. Eu só queria acrescentar isso, porque eu acho que eu não falei dessa questão, dessa situação gravíssima que vai estourar daqui a uns seis meses na cidade. Eu quero, muito em breve, abrir agora a palavra para a população para que possam fazer perguntas tanto ao senhor quanto para nós. Mas comentar também com o senhor e com a comissão que nós estamos encaminhando um pedido à prefeitura para que, enquanto a comissão especial de estudos produza o seu relatório, que seja paralisada as demolições aqui em São José dos Campos. Eu acho mais que justo, respeitoso com essa comissão, afinal, nós estamos aqui reunidos para buscar saídas para que essas coisas não ocorram, que é a medida extrema à demolição. então, por isso, nós estamos encaminhando esse pedido e também, consonante que os demais vereadores falaram, de conversar, também encaminhamos um convite ao Ministério Público para que a gente possa escutá-los e fazer isso junto com o Poder Executivo, sem sombra de dúvidas. Quero até tranquilizar os vereadores, o vereador Renato, a vereadora Dulce, porque essa comissão não pode, enquanto comissão de estudos de regularização fundiária, ter cor partidária ou ideológica, e nem ter questão de ser base de apoio do governo, oposição ao governo, ou coisa assim. A minha condução aqui, enquanto autor e presidente da comissão, vai ser para que a gente foque na solução do problema, junto com Defensoria, Ministério Público e Prefeitura de São José dos Campos, junto com a Prefeitura. Tomás, só antes do senhor comentar, para deixar bem claro que não é nossa intenção aqui, de forma alguma, fazer oposição a governo algum, apontar erros e acertos do governo passado ou do governo presente. Não. É abrir conversa com todos os flancos para entender aonde está o problema e deixar de lado essas questões partidárias. Eu acho que a população, né, Renato? Sim. já está até cansada, muitas vezes, de partidarização, politização, ideologização de uma questão que é uma questão de gestão pública e não de partido político A, B ou C. Então, pode ter certeza que a condução vai ser, tanto minha quanto do Júnior, que vai fazer o relatório, uma condução para a gente focar na solução dos problemas e não para fazer política e se opor a qualquer governo. Então, só para deixar bem claro, a minha fala em momento algum foi direcionando ou acusando. Eu acho que justamente, eu acho que a gente nunca vai ter solução se a gente não se unir. Aqui nós temos vereadores de oposição, vereadores da base, vereadores de centro, de todos os independentes, justamente. Enquanto nós moradores, líderes, enquanto a gente não se unir, vai passar, é o que o doutor Jairo falou, isso não se faz em um mandato só. Enquanto a gente não tomar uma decisão urgente, que a gente, gente, vamos nos unir em prol de um objetivo, que é regularizar, que é deixar as pessoas que conquistaram o seu patrimônio tenham direito e fiquem por herança para os seus filhos e para todos. enquanto a gente não sentar e abrir mão das vaidades pessoais, nós não vamos resolver. Então, é justamente por isso que eu parabenizo. São vereadores, cada um de uma posição, mas que a gente precisa realmente se unir, deixar qualquer vaidade pessoal, vaidade política de lado, mas, Tomás, em momento, mais uma vez, em momento algum, eu quis falar que tinha algum problema em relação a isso, muito pelo contrário. te parabenizei pela formação dessa comissão, dessa frente, que vai trabalhar junto com os moradores para a gente ter sucesso no futuro e espero que isso seja bem rápido. Não, perfeito, entendi. Eu só quis realmente tranquilizar você e a todos os vereadores da comissão e deixar claro que a condição desse trabalho será dessa forma, será para que a gente foque no problema e não em partidarizar. vamos escutar a população, quem quiser fazer perguntas, tem um relógio ali atrás que a assessoria me orientou de um minuto para que a gente possa formular perguntas. A gente tem o plenário reservado até o meio-dia, vamos tentar acelerar perguntas e respostas para que a gente possa atender o máximo de pessoas possíveis. Quem não for possível atender através dos microfones, evidentemente, a gente fica à disposição após o encerramento da sessão. por favor, fala sempre que for fazer a pergunta o seu nome e o bairro que o senhor representa, por favor. som. Eu me chamo Wagner, moro no bairro dos Freitas, na Quarta Travessa, e parabenizo também os vereadores e o Dr. Jairo. Em primeiro lugar, eu quero pedir realmente a vocês que nos representem, nós precisamos de vocês, foi como o colega lhe falou, fomos nós que colocamos vocês aí porque vocês vieram nos pedir, e espero que realmente vocês nos representem desta vez. Em primeiro lugar, eu quero perguntar uma coisa, foi criada uma secretaria de regularização, onde foi parar essa secretaria? Em segundo lugar, é o seguinte, no bairro dos Freitas, onde eu moro, na Quarta Travessa, tem uma escola estadual, tem uma creche municipal, tem uma creche particular, e nesses três lugares tem esgoto ligado da Sabesp, e da escola estadual para lá não tem tratamento nenhum, o esgoto de toda a Quarta Travessa, incluindo o final, que atravessa Machado, até a escola, esse esgoto vai direto para o Rio Bucuíra em primeiro lugar. Há tempos eu venho cobrando soluções para isso. E outra, essa questão que o doutor Jair falou de núcleos, eu acho interessante, porque lá são vários proprietários que medeiram suas terras, então são realmente núcleos, mas a questão é que eles chegam, desmancham, as pessoas não falam o porquê, nem o porquê está desmanchando, não dão uma satisfação, como os vereadores já foi falado, até o doutor Jair falou, se tiver como tirar essa casa, essa área de risco, seria legal que o poder público viesse, conversasse com a pessoa, não, vocês vão em tal lugar, resolvem essa questão e retornam à situação normal, não, fica que nem o doutor Jair falou, empurra para uma situação, depois empurra para outra e acaba destruindo a casa da pessoa do mesmo jeito. então eu acho isso é uma falta de humanidade. Então, doutor Jair, eu venho já há muito tempo conversando com o senhor e peço que realmente dessa vez nos auxilie, porque eu acho que o poder público, principalmente a cidade de São José dos Campos, essa cidade que todo mundo fala, a cidade da tecnologia, por que não tem uma tecnologia para regularizar esses loteamentos irregulares, gente? É questão de imposto? imposto vai gerar uma receita a mais para o município, certo? Agora, em outro caso, até entendo o que o doutor Jair explicou, se é um local de área de PT, PPA, área de risco de nível alto, tudo bem, mas chega para a pessoa, conversa com a pessoa, o poder público está aí, usa as ferramentas que tem e conversa com a pessoa. Perfeito, obrigado. De nada. Alô, quer responder já, doutor Jair, fazer um apontamento? Ok. Então, bom dia a todos e a todas, para quem me conhece, meu nome é Cosme Vitor, faço parte do Fórum Nacional da Reforma Urbana e faço parte também da campanha Despejo Zero. Então, nos colocamos à disposição, hoje, a lei com que o doutor Jair se referiu, está vencendo agora no dia 30 e 500 mil famílias estão perdendo sua habitação. Em São José dos Campos tem cerca de 300 famílias, certo? Fora a discussão dos conjuntos habitacionais. Os conjuntos habitacionais é um terror que está ocorrendo lá nos conjuntos habitacionais. Então, nós não estou colocando, Tomás, temos divergência, nós colocamos o Fórum Nacional da Reforma Urbana como da campanha, nos colocamos à disposição, a vereadora falou corretamente que o que nós temos que ter agora é um plano, nós temos que ter uma lei, certo? E uma delas, Tomás, que a gente queria estar exigindo aqui, primeiro, que é o plano de macro-drenagem do município. Esse plano de macro-drenagem já está pronto na Prefeitura Municipal da cidade de São José dos Campos, já foi pago e ninguém sabe onde está esse plano. Então, eu acho que nós poderíamos com proposta, certo? Em setembro, chamar a Prefeitura aqui e fazer uma grande audiência pública para apresentar esse macro-drenagem. Por quê? Isso vai identificar as áreas que podem ser, de fato, legalizadas e as áreas que têm que ser retiradas. E tem que ter um plano municipal, como o companheiro falou, e aqui está o plano. Nós fizemos um encontro aqui com 500, inclusive, todos estão aqui, participou, tem os novos que estão chegando aqui também, o nosso plano está pronto. Nós temos que ter uma lei municipal de legalização que está aqui, está à disposição. Então, como movimentos populares, eu quero dizer que nós não estamos aqui pegando carona. Nós estamos nos somando e somando com seriedade. Esperamos que depois da eleição de outubro não faça mais uma de várias que fizeram com a gente. Eu acho que todo mundo está aqui e merece dignidade. E tem um caso gravíssimo aqui, os companheiros que estão no Sapê, por exemplo, nós temos que fazer um estudo no Sapê. Por quê? Porque é o seguinte, fez a Via Cambuí, estão impermeabilizando toda aquela região, aquela água vai descer para onde? Vai afetar quem? Vila Guarani, Sapê, Corinthinha e demais. Então, Tomás, eu estou colocando à disposição, nos colocando, nos somando, vão continuar passando sim os carros de sonhos, que é a maneira que a gente sabe. Hoje de manhã nós abrimos aqui em frente o Viaduto, mas nós estamos somando. E acredito que só com pressão popular, porque um município milionário, como são os Edos Campos, não tem problema de legalização. Então, nenhum sem terra teria nenhum camponês sem teto e teria nenhuma família que não perca suas caras. Obrigado, Cosme. Obrigado, um abraço. Bom dia a todos vocês. Eu sou o Aécio, o Aécio da região do Freitas. Nós temos feito nossas lutas aí também nos loteamentos irregulares. Eu vou discordar aqui com o doutor Jairo com relação que não pode reverter o processo transitado julgado. Nós sabemos de uma cidade, Joinville, que está fazendo isso lá, com o Partido Novo. Área semelhante a do Banhado, onde eu também solidarizo com o pessoal ali que eu morei 25 anos com o pessoal do Banhado aí, né? Eilane, os demais aí presentes, o Zinho que estava aqui agora. E eu acho que dá para fazer sim. Eu acho que dá para reverter esses processos, revisar esses processos todos, porque, afinal de contas, as casas, os empreendimentos estão muito caros. Uma casa é muito caro, um terreno é muito caro, um monte de obra é muito caro para construir e dá para fazer. Então, e Joinville, eu gostaria que saber de várias pessoas que esteve participando aqui desse fórum, que teve o primeiro fórum aqui do pessoal, só participou. Aqui eu estou com três lideranças do Freitas, uma da parte do Freitas, um núcleo, outro núcleo, outro núcleo, pica o bairro, não dá para entender o que quer fazer com os moradores. E Joinville tem um programa muito semelhante de regularização aí do Partido Novo. Acho que vocês poderiam sentar junto com o pessoal do PT, que teve a questão da regularização em São José, também aí, que foi muito boa para as famílias, e juntar esse agregado de valores aí e fazer essa somatória de trabalho, porque as pessoas precisam morar em algum lugar, porque elas vivem na cidade. Eu propus na PPA, LDO, aqui, cobrar as contribuições e melhorias das obras que foram feitas na cidade para aplicar nessa minimização, nessas situações desses bairros aí, vulneráveis da cidade. Então, ficou aí essa proposta aí na LDO, a PPA, a contribuição e melhoria para retirar das obras feitas na cidade. Obrigado. Fábio, antes de você falar, posso falar, verdadeiro? Desculpa, eu estou... Aqui a palavra. Só para não esquecer, sobre a questão da regularização, da extinção da Secretaria de Regularização Fundiária, isso foi, se deu com a reforma administrativa que aconteceu, se eu não me engano, em 2017. Houve uma lei municipal que reformou toda a administração pública, criou novas secretarias. Eu tenho um artigo escrito numa revista sobre essa... Eu faço uma análise dessa reforma administrativa que, se quem tiver curiosidade, depois eu posso passar a referência, uma revista de Portugal, em que eu faço análise dessa reforma administrativa, que eu acho que foi uma pena essa reforma da forma como foi feita, porque ela acabou com o planejamento da cidade. Ela inverteu alguns órgãos, houve uma hierarquia de planejamento, então a gente privilegiou muito o operacional dentro da reforma que foi feita e o planejamento acabou virando um planejamento de baixo espectro. Isso reflete na falta de diálogo entre alguns órgãos da prefeitura. A gente vê a consequência prática disso nisso. Às vezes, uma pessoa sentada numa mesa não sabe o que a outra está fazendo. Isso é um problema de estrutura. Então, isso também teria um problema, mas é um problema estrutural que tem que ser resolvido. Aí é a questão do Executivo. Sobre o que o Coés falou, é óbvio que tem saída, mas fora do processo. A nossa atuação, ela é uma atuação jurídica. A atuação da Defensoria Pública é jurídica. Então, o nosso limite é esse. O nosso limite, é óbvio que tem outras frentes. Eu acho que a saída política é possível, recomendável, no caso, mas independente da Defensoria. A Defensoria não entra nessa seara. A gente faz uma questão jurídica. E no processo não há mais o que fazer. Talvez assim, teoricamente, poderia caber uma ação recisória, ou uma querela anulitática, que são os instrumentos jurídicos que se utilizam para anular a sentença transitada e julgada. Mas tem hipóteses taxativas na lei. ilegalidade, corrupção, etc. E não é o caso. Não tem nenhuma dessas hipóteses que a gente possa juridicamente reverter essa decisão. Então, quando eu falo que não é impossível reversão, é reversão jurídica, não é política. Mas a política eu não posso ficar dando pitaco que não é a minha função. Então, ok? Obrigado. Vamos seguir escutando. Bom dia a todos. Eu sou do Vila São Mateus, meu nome é Fábio. E eu acho muito desacaso, por exemplo, da prefeitura com os bairros irregulares. Por quê? É assim. Como que ela deixou nascer esse bairro? Certo? Uma das coisas seria essa. Tá. Ela impõe um monte de obstáculos para não regularizar. Primeiro, ela não fez um estudo social dos moradores para saber se aquele bairro é classificação E ou S. primeiro ponto. Então, deveria primeiro se fazer um estudo e ela comprovar o estudo está aqui, vocês têm condições. Certo? Porque no bairro que moramos muita gente não tem condições. Tá? Aqueles que têm condições têm que arcar com quem não tem condição. Né? Então, isso é uma das causas. Ministério Público, Prefeitura, Câmara Municipal, todos deveriam se unir para trabalhar juntos. A Prefeitura fala que o Ministério Público não deixa pôr água. O Ministério Público fala que a Prefeitura tem que se virar em pôr água. A Prefeitura, hoje nós estivemos lá, eles falaram que os moradores têm que se virar em pôr água. Tá? Eu vou na sua BESP, eles não vão me atender. Tá? Porque eles falam que precisa de um ofício. Eu já pedi ofício aqui por algum pessoal da Câmara Municipal. infelizmente, temos alguns que não estão presentes, né? E nessa hora eles deveriam estar presentes para ver a necessidade da gente. Tá? E, conclusão, eu fico sem ter ação, por quê? Já fomos na Sabesp, conversamos com o diretor da Sabesp, ele falou, a Prefeitura me dando um ok, é um prazer imenso pôr água para vocês. Um exemplo seria isso. Tá? Agora, que nem por exemplo, falamos com o prefeito Felício na época, ele falou assim, não, mas o Ministério Público não me deixa pôr água. Conclua. Certo? Aí, conclusão, que nem por exemplo, vamos lá, se eu fico sem como pôr água no meu bairro, como é que eu vou fazer? Sendo que é eu que tenho que pôr água. Tá? Então, isso aí precisava da união de todos vocês, né? Hoje, estivemos na Prefeitura, eles mandam para a gente comunicado porque a minha esposa não sabia que o prazo que eles dão, que tinha que seguir aqueles prazos. A gente poderia ter protocolado antes. Isso é uma das coisas que ela questionou lá. Porque quando o Emílio foi notificar o bairro para regularizar, ele falou assim, a gente está notificando para regularizar o bairro. Ele não falou para vocês regularizar o bairro. Ele não falou assim, não, a gente está notificando para regularizar o bairro. Isso seria um grande erro do Poder Público. Obrigado. Tem muita coisa de falar, mas felizmente, obrigado. Obrigado. Nós vamos ter ainda futuramente uma audiência pública onde a gente vai poder falar muito mais. Bom dia a todos. Eu sou ali da Chaca das Flores. Para quem não conhece, é o antigo Canjurú. É um bairro que praticamente, é o mais antigo praticamente que São José dos Campos. Um bairro muito antigo e até hoje está do mesmo jeito. Resumindo, tem uma rua lá, uma famosa rua agora, pela própria prefeitura, é a famosa rua agora, Adolfo Batista. É uma rua que foi vendida esse terreno há três anos atrás. Nesses três anos, o pessoal construiu. Agora, ameaça e demolição é todo dia nessa rua. São 16 moradores, ameaça todo dia. e por ser uma rua nova, é lá com a prefeitura pegando mais pesado. Mas, lembrando, a gente não invadiu, a gente comprou aquilo lá, o pessoal que pagava aluguel, que é o meu caso. Construímos com a intenção de sair do aluguel, mas, infelizmente, ameaça e feitura é todo dia. Hoje mesmo, acabaram de mandar uma mensagem porque já colocaram um papel lá de demolição numa casa lá. Hoje mesmo. E, resumindo, caso da água e da energia. na avenida embaixo tem água, tem energia ligada, mas lá não tem porque a prefeitura não aceita ligar. Então, eu queria ver, eu queria pedir para vocês, que é a autoridade máxima aqui, olhar mais para a gente naquela rua lá, onde está o maior problema, porque se não haver uma tradição, eu acho que vai ser o caso de demolição lá mesmo lá. A gente pede uma ajuda para a pública lá, olhar para esse lado para a gente lá. Isso eu estou aqui pedindo. Obrigado. Bom dia. Eu peço ao presidente da comissão que os vereadores ausentes, eles façam uma declaração a respeito às pessoas que vieram nessa casa aqui e pedir que fosse criada essa comissão para atender. Então, que eles justifiquem por escrito ao presidente e o presidente encaminhe para os delegados do fórum a justificativa deles, porque a população está vendo e vai cobrar. E a gente pede que seja feita uma cobrança ordeira. Eles estão ausentes aqui, pode estar ausente, se justifique para a gente poder passar para a comunidade. Outra questão é a seguinte, a comissão tem 90 dias para achar uma solução de vários, vários problemas. Eu vejo assim que 90 dias é impossível fazer milagre. É a nossa realidade. Eu falo como morador, eu falo como liderança. Não temos solução com que o executivo faça alguma coisa aí, porque o executivo ele tem outros propósitos. E nós sabemos que não tem orçamento até 2025 para atender nós. Isso é uma realidade também. Então o que a gente pede é o seguinte, que essa comissão possa ter um dispositivo que nesses 90 dias a gente dê paz para todos os problemas que existem na cidade. E nós vamos continuar acampando em frente o Paço Municipal lá todos os dias. Não acampamos hoje por causa desse evento aqui. E nós vamos fazer com que essa comissão ela dê um feedback procedente para a população. Nós vamos cobrar, nós vamos policiar e nós vamos ficar na bota dessa comissão. Conclua. Porque nós queremos em 90 dias ter uma solução. Eu, eu naturalmente, eu não vejo solução para nada nesses 90 dias. Mas eu creio que vocês vão ser iluminados e vocês têm capacidade para ter uma, para dar paz pelo menos para 75 mil pessoas que estão no sufoco, estão na UTI. Obrigado, Gilson. Os vereadores que não estão, não puderam estar presentes, estão representados por seus assessores e também nós temos a ata da comissão que será passada para eles para que todos tenham ciência do que foi discutido aqui. e a resolução do relatório da comissão que será feita de acordo com o regimento em 90 dias, ela vai prever, é claro, a gente não pode ser demagogo de falar que vai achar uma mágica, mas a gente vai prever, assim como o defensor público trouxe algumas sugestões, o que tem que ser feito e os prazos para que sejam feitos. É claro que em 90 dias não terá as coisas resolvidas, mas a gente espera, sim, que em 90 dias a gente tenha o início da resolução dos problemas com prazos estabelecidos. Pode se falar. Bom dia a todos, meu nome é Rosana, moro na Vila Santa Helena. Doutor Jair, eu queria saber a respeito de alguns núcleos que a gente tem que vieram após o marco temporal, que é 22 de dezembro de 2016. Muitos deles já estão passando a demolitória. Eu queria saber o seguinte, a respeito desses núcleos que já não cabem mais recurso, é possível através de medidas de projeto de lei ou a prefeitura reverter, falar, não, eu quero, eu vou regularizar? É possível isso? É possível, sim, mas depende de uma decisão política. Na verdade, existe uma discussão jurídica desde a medida provisória 2220, lá em 2001, que se trava essa discussão sobre essa questão dos marcos temporais. Na medida provisória 22201, ela estabeleceu quem estivesse ocupando imóvel de até 250 metros para fins de moradia, que tivesse cinco anos completados em 30 de junho de 2001, teria direito lá à concessão de uso especial em imóveis públicos, a concessão de uso especial para fins de moradia. E aí, essa discussão, os tribunais começaram a discutir se esse marco temporal deveria ser observado para quem ocupou depois. E aí, tem decisões para todo gosto, mas é uma discussão jurídica que não tem decisão ainda fechada dos tribunais superiores de efeito vinculante. Então, assim, nós, da Defensoria, nós defendemos a tese de que esse marco temporal ele é indicativo, que ele deve ser considerado no contexto de uma dinâmica que a cidade é. A cidade é dinâmica, ela não para de crescer, ela vai crescendo. Então, esse marco tem que ser considerado de uma forma dinâmica também. E mais uma coisa, há uma confusão na interpretação da Lei 13.465. É uma questão técnica, chata, desculpa, mas eu tenho que falar. A 13.465 fala dos núcleos existentes em 22 de dezembro de 2016 e não que você morava nesse núcleo. Olha a diferença. Se o núcleo existia em 22 de dezembro, independente da pessoa morar lá ou não em 22 de dezembro, já existia o núcleo. A lei fala em núcleo. Então, o que acontece? O problema são dos núcleos que surgiram depois, né? Isso é um problema. Só que ela fala, doutor Jairo, da legitimação fundiária tem um marco temporal. A legitimação de posse, não. Ela não determina o marco temporal. E ela diz que para as pessoas que estão lá até o 2016, aplicar a legitimação fundiária. Então, quando a gente pede na Prefeitura regularização, eu sempre lhe peço a aplicação do artigo 18, que é a legitimação de posse que não tem marco temporal. Sim, sim, também tem essa vertente. Independente disso, judicialmente, você pode fazer a demarcação da posse. Isso é feito em várias cidades que fizeram isso. Só que isso é uma prova pré-constituída para você postular um futuro direito. Então, assim, nós defendemos que esse marco temporal ele é indicativo independente do instrumento utilizado. Independente do instrumento utilizado. mas o judiciário eu não sei se pensa dessa forma. Entendeu? Nós temos mais três pessoas ali aguardando para serem escutadas e depois a gente encerra a sessão e fica à disposição de vocês. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Eleni Lopes. Eu sou liderança do Banhado. Uma das lideranças e também faço parte da Associação de Favelas São José dos Campos. O Banhado, para quem não conhece, ele existe em moradias desde 1919. No meu caso, eu sou a quinta geração da minha família que está desde 1930 no Banhado. E a gente tem o plano de urbanização e regularização fundiária do Banhado. Temos uma ação na justiça que está correndo a nosso favor onde a gente acabou de conseguir uma vitória que foi fazer as reformas das moradias que o bairro se encontra congelado como diz o doutor Jário. Se congela o bairro mas não se congela a vida das pessoas. A gente tem filhos, netos. No meu caso, o cadastro desde 2014 onde meu filho morava comigo. Hoje ele já tem a própria família dele e eu tenho uma neta. Então, já são dez anos esse cadastro. As famílias estão se multiplicando. Não tem como congelar o bairro e as famílias não dar dignidade às famílias. Então, com a regularização fundiária do Banhado, que é o plano de urbanização que contempla tudo. Porque diz, vocês estão na APA, sim, mas em 1995 éramos ex. Então, o Banhado, para mim foi bem rápido, vamos deixar de lado o preconceito com o Banhado e vamos ver que o Banhado já está, bem dizer, um bairro pré-regularizado. Eu queria saber de vocês, o que vocês têm para dizer sobre a regularização do Banhado e para o Dr. Jari contar um pouquinho para eles o pé que nós estamos, Dr. Jari, que só temos ganhado na justiça contra as investidas do prefeito. Só que o prefeito, marginalizando o Banhado, não temos iluminação pública e eu vou falar que todos tiveram tempo. Não temos iluminação pública na rua, não temos, as lâmpadas estão queimadas, o consórcio alega que não tem lâmpadas para trocar a prefeitura e a quadra está no escuro, está sendo demolido o chão, precisamos que a prefeitura faça algo para essas crianças que também somos cidadãos de Ozeense. Obrigado, Eleni. Meu nome é Donizete e eu moro no Banhado também. O meu nome é Donizete e eu moro no Banhado também, sou também parte da Comissão de Moradores e tem uma coisa que me intriga no Banhado, eu vou fazer pergunta para vocês, inclusive eu gostaria que vocês colocassem em caixa alta esse meu pedido. Faz alguns anos que vem uma verba para a prefeitura limpar a valeta de pedra, a canaria de pedra lá da União, inclusive tem um acordo de carvalheiro entre a prefeitura e a União para esse serviço ser feito e ter uma verba. Agora eu quero saber o porquê que ela não faz, porquê que ela deixa daquele jeito, tem 64 nascentes d'água jorrando água dia e noite e está uma situação muito difícil, está tudo imundado de água porque a prefeitura não faz o serviço que a ferrovia fazia. e isso eu vejo como um descaso, como criminalização, como um abandono, então eu queria saber de vocês, dessa comissão que está sendo formada hoje, o que vocês vão fazer para resolver esse problema que não só está afetando na hora do banhado, mas está afetando também os moradores do fundo e o entorno de tudo aquilo ali. Esse é o meu pedido. Obrigado. Mais um? Bom dia a todos. Meu nome é Isaías do Nascimento Rodrigues, sou morador ali do Majestic, estou passando por um momento difícil em que o poder legislativo vem trazendo um transtorno dentro da minha residência, dentro da minha propriedade, invadindo com a lei baseada na 651, 651, demoliram duas propriedades minhas onde eu acolho a minha família, os netos, filhos, sobrinhos, não é área imobiliária, não é área invadida, não é área de risco, mas simplesmente a prefeitura tem a audácia de colocar o equipamento dela à disposição para invadir propriedade privada, que é minha, para estourar as minhas divisas, demolir o meu imóvel, porque ela não regulariza nada, não faz nada, a lei diz que eu não posso acolher meus filhos e os meus netos dentro da minha propriedade. Agora, eu gostaria de saber dos senhores vereadores o que vocês têm feito para solucionar essa nossa situação, a minha principalmente. Sou ali da Zona Leste, estou ali há muitos anos e agora estou sofrendo constrangimento direto do poder executivo, eles entraram nesse sábado agora, demoliram um imóvel a qual estou acolhendo o sobrinho no ponto de cobertura, invadiram no sábado, 7, 15 da manhã e destruíram tudo e aprenderam a outra parte do material a qual a minha filha, estou construindo um imóvel para a minha filha, para abrigar ela, que paga aluguel três filhos de menor e eu estou querendo acolher dentro da minha propriedade. Obrigado. E não posso. Obrigado. Bom, já pelo tardar da hora, antes eu quero fazer a conclusão e depois também passo a palavra ao defensor público e aos demais vereadores. Mas, primeiro, mais uma vez, agradecer a presença de todos, reafirmar o nosso compromisso em escutar a todos, assim como o doutor Jairo falou, é importante que a gente discuta a regularização fundiária junto com a população que vive isso, independente das regiões e bairros, então, todos podem falar, se manifestar e trazer os seus problemas e as suas dores. Evidentemente, o nosso trabalho a partir de agora enquanto comissão nesses 90 dias, mas não só enquanto comissão, enquanto vereadores, enquanto Câmara Municipal, é sempre acompanhar essas situações, não de forma, eu diria, individual, porque buscar ajudar as pessoas individualmente, é claro, a gente tenta, mas o nosso grande desafio aqui é entender a complexidade do problema de regularização e de habitação em São José dos Campos para todas as pessoas sem individualizar essas soluções. então, o trabalho da comissão vai ser documentar todos esses casos individuais, ver o que está acontecendo, fazer o diagnóstico da nossa cidade para que aí sim a gente possa propor soluções que a gente acredita ser as necessárias para o problema de toda a cidade que passa, cada um tem sua dor, sua especificação, a gente evidentemente é solidário, a gente gostaria de ajudar o mais rápido possível, mas a gente sabe que muitas vezes o poder público para que a gente faça a coisa bem feita a gente precisa fazer com planos e metas e é isso que a gente tem buscado. Quero mais uma vez agradecer a presença do doutor Jairo e a presença dos demais vereadores, a assessoria e da população. Passo a palavra para o encerramento para o doutor Jairo e para os demais vereadores que quiserem fazer uma consideração. Igual o senhor colocou o caso dele da casa demolida, é uma situação vulnerável, abandonada, infelizmente, pelo poder público. Eu acompanho todos os dias o sofrimento daquela população. Lá na Zona Leste foi criado até o capitão da água, o homem que vendia água, só ele tinha água na rua e vendia água para todo mundo. Graças a Deus a Defensoria Pública resolveu esse problema, mas tem vários problemas, saneamento básico e tantos outros. Então, o doutor Jairo colocou e eu acho importante que essas discussões vá para as bases, que vá para a população, porque quantas pessoas que não estão aqui hoje porque não têm o dinheiro da passagem. A passagem é cara, a gente está num país, infelizmente, tudo muito caro e sem dinheiro, sem emprego. Então, tantas pessoas que queriam estar aqui hoje e não estão porque não têm condições de estarem vindo. Então, eu acho importante que essas discussões vão para as bases para ser discutidas com a população e que também é o poder público que escute a população e sinta o que é uma pessoa, uma família que luta a vida inteira para ter uma casa e, de repente, chega uma máquina lá e derruba a casa daquela pessoa e que cada um de nós se coloque no lugar dessas pessoas. Eu digo isso porque eu vivo, igual eu já coloquei no começo, eu vivo isso a cada dia. Eu sou assistente social, tenho uma ONG ali naquela região e vivo isso a cada dia. A fome, a necessidade e, ainda mais, a destruição de um sonho, que é uma casa que a família lutou a vida inteira, vai lá, constrói a sua casa para acolher a sua família, igual aqui o senhor Domajestique, e quantos outros constroem a sua casa e a prefeitura vai lá e, infelizmente, acaba com o sonho de uma família. Então, é isso aí. Eu queria deixar esse meu encaminhamento que isso vá para as bases, Tomás, que as pessoas, de fato, conheçam os vereadores porque eu acredito que esses bairros nenhum vereador vai visitar, conhecer a população. Então, que não vão só na época da eleição, não, que vão depois, que conversam com os moradores, isso é importante. Obrigado. Sua sugestão vai ser estudada por toda a comissão. Por favor. Doutor Jairo. É rápido, só para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez a todos os vereadores e vereadoras. Muito obrigado. Oh, perdão. Por favor. Eu sou Selma Moura, engenheira civil. Há uns meses atrás, o senhor Isaías me procurou desesperado que estava tendo grandes problemas no Majestic, lá de demolição da construção, e a prefeitura entrando com vários comunicados contra ele, e ele não sabia o que fazer. aí eu peguei todos aqueles documentos que eles foram entregues, fui até a prefeitura e comecei a ajudar os seus Isaías de forma totalmente voluntária para tentar regularizar a área dele. Então, tivemos acesso aos processos que ele já tinha, fizemos todo um trabalho, aí levantamos a área, estamos tentando atender as exigências da prefeitura quanto ao levantamento de área, ao desmembramento, à legalização, mas não estamos conseguindo fazer isso em tempo hábil, tão hábil quanto a invasão da prefeitura, as notificações, as demolições. E a prefeitura não tem dado prazo para isso. Então, foi lá, foi feito toda demolir as casas que tem lá, porque realmente ele acolhe a família. Então, a gente entra com recurso com a prefeitura, pede para restituir material, a prefeitura pede toda a documentação, a gente entrega e não está tendo essa resposta de forma rápida. Quando a gente pede tempo para que a prefeitura nos dê, para fazer todo o levantamento, para justificar, para fazer o desmembramento, não está tendo um retorno da prefeitura quanto a isso. Então, a gente entra com a documenta, a gente faz um pedido, dois, três dias depois, a prefeitura está lá novamente, demolindo as documentações da construção dele. Nesse domingo, ele me ligou de manhã, seis e meia, às sete horas da manhã. Um pouquinho depois, o Selma, o que eu faço? Eu falei para ele, o Sr. Isaías, tudo o que eu posso fazer tecnicamente, eu estou fazendo para o senhor. Fora isso, eu não tenho mais o que fazer. Então, o senhor tem que verificar junto à prefeitura o que a prefeitura pode fazer, porque eu já estou fazendo, nós já estamos fazendo levantamento, já fizemos levantamento topográfico, vamos fazer os desmembramentos, mas dentro disso, tem um prazo e outra coisa, o bairro é totalmente irregular, o senhor está fazendo o que ninguém está fazendo. Então, precisaria da compreensão da prefeitura e verificar a situação dele. Ele tem a mãe dele lá de 80 e poucos anos, tem a esposa, tem todos os filhos, tem... Então, é uma situação crítica. Ele está recebendo a família, não é só porque, como o pai que ele é, ele não consegue ver a filha. com três filhos, ser despejada e três crianças. Então, eu estou tentando ajudar do lado de cá, mas eu não estou tendo um retorno do outro lado. Obrigado. Obrigado. Estarei, em breve estarei, depois eu converso com vocês, aí, eu estarei no Majestic para conhecer a situação. Deixa eu dar encaminhamento para a gente encerrar, daí a gente pode conversar. Sim, já está assinado por todos os membros da comissão. Pois não. Vamos continuar para a gente poder encerrar e deixar liberar o doutor Jairo. Por favor. Só para encerrar, sobre a questão que a Elayne levantou, eu não falei disso, mas hoje existem poucas ações civis públicas propostas pela Defensoria, são cinco ou seis ações só, para a regularização do bairro. Por que a gente evita de entrar com ações de regularização de bairros específicos? A gente só entra quando a situação chega no limite, ou seja, quando há possibilidade de desfazimento do bairro. E a gente vê isso, isso pode ser feito através de uma ação coletiva ou de ações individuais. Isso aconteceu em Águas de Canidu, Chacras da Bahia, aconteceu no Banhada, aconteceu no Rio Cumprido, está acontecendo no Sapê, tem um outro bairro da Zona Norte, que eu não lembro, que não está comigo essa ação, está com o doutor Zé Luiz. Então, a gente tem cinco ou seis ações civis públicas pedindo a regularização. Por que a gente não entra? Porque se a gente entrar, a gente tem, hoje, 94 bairros irregulares, se a gente entrasse com 94 ações, seria muito simples, porque a gente não tem como determinar as prioridades do Executivo, nós não estamos para interferir na administração do Executivo. Então, assim, a gente evita essas ações, só entra em casos extremos, como esses casos. dessas ações, a ação mais avançada é a do Rio Cumprido, onde a gente conseguiu, através da condução do doutor Silvio, que é o juiz da primeira vara da Fazenda Pública, de forma bastante consistente, onde já há determinação de regularizar o bairro. Não se discute mais se vai regularizar ou não, vai regularizar o bairro, o bairro inteiro, não só as partes boas do bairro, que é também um outro problema. Em Água de Canidu, está na fase de produção de prova, em Água de Canidu e Chagras Havaí, a gente fez agora, teve esse estudo da sondagem, que conseguiu criar parâmetros, que eu falei lá de Talud e tal, do banhado, está com o doutor Zé Luiz, não está comigo, mas está bastante avançado também, está em fase de produção de prova também, e já existe liminares para a manutenção das pessoas, porque são duas ações, uma da Prefeitura para tirar as pessoas de lá e uma da Defensoria para regularizar o bairro. Então, são essas duas ações que vão ser julgadas em conjunto. Então, já tem várias decisões, uma delas é essa que a Ilani citou, que foi permitido que os moradores, mediante suporte técnico de um técnico, um engenheiro, um arquiteto, possa reformar suas casas, fazer as reformas urgentes e necessárias, que o bairro está congelado há duas décadas, quase. Então, só para finalizar, e aí a Defensoria indicou arquitetos e engenheiros para fazer esses projetos para eles, a gente está recebendo agora, diariamente, vários projetos para que seja feito. E eu só queria aproveitar a oportunidade, eu falo isso em toda reunião de bairro que eu vou, mas eu vou repetir aqui para deixar isso muito bem claro. A minha sugestão, minha orientação jurídica para essa questão das construções. Não construam sem autorização do município. Eu sempre falo isso, não falo? Estou mentindo? Não construam sem autorização prévia do município. É óbvio que a pessoa vai pedir autorização e não vai ter. essa autorização negada, o que eu sugiro é que vocês vão ao judiciário pedir essa autorização. Faz o procedimento administrativo, porque aí vocês vão ter segurança de que vocês não vão perder dinheiro, destruir o patrimônio de vocês. Então, a orientação é essa. Faz o pedido, a negativa vai vir em função, não das questões técnicas, mas por ser o bairro irregular. e aí com essa negativa vocês procuram um advogado, quem tem condições de pagar, ou a defensoria pública, quem não tem condições de pagar, para ingressar em juízo. Aí vocês vão ter uma ordem judicial de construção. Eu estou falando isso porque a gente conseguiu construir no próprio banhado, tem ordem judicial para construir no banhado, justamente baseado nisso. Então, eu estou falando que o banhado é um caso extremo, que suscita as paixões da cidade, mas é o caso mais extremo. Existem decisões judiciais já permitindo que morador construa no banhado por conta de decisão judicial. Então, eu sugiro que seja feito esse caminho para evitar esses transtornos. E de mais, eu queria agradecer muito o vereador pela iniciativa, todos os vereadores e vereadoras, mais uma vez, obrigado pela paciência e me colocar à disposição, colocar a instituição da defensoria pública como parceira nessa iniciativa. Conte com a gente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jairo. Então, nada mais havendo tratado, está encerrada a presente reunião. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto